A partir de agora você sabe, né? Convite feito, convite aceito, nós vamos falar de futebol, vamos falar do Campeonato Roraimense, edição 2021. Em campo, São Raimundo, que na última terça-feira, você acompanhou aqui mesmo, a vitória sobre o Grêmio Atlético Sampaio por 1x0, conseguiu já no final, aos 51 minutos, gol do Ian, e conquistou com isso a classificação para a final de hoje. Que vai enfrentar a equipe do Náutico, que derrotou o São Raimundo no primeiro turno. Então são N detalhes que nós vamos comentar a partir de agora, então, aqui na tela da TV Assembleia 57.3. Ao meu lado ele, na última partida, ele esteve conosco e hoje novamente nos acompanha nesta transmissão de São Raimundo e Náutico. São Raimundo, nove títulos. Náutico, dois títulos, 2013 e 2015. Isso dá ao São Raimundo um certo favoritismo ou não? Bernardo, boa noite. Boa noite, Bentes. Boa noite, telespectadores. Boa noite, você que nos acompanha pelas redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Dá sim. O São Raimundo é franco favorito, na minha avaliação, em função de tudo que a gente sabe. É o time que tem o melhor elenco, inclusive um elenco mais numeroso, extremamente qualificado para os padrões do futebol de Roraima. E o Náutico foi, na verdade, uma surpresa, desbancando, além do Grêmio Atlético de Sampaio, o São Raimundo também no primeiro turno. E por isso, está neste momento aqui conosco. Momento importante, momento único para você que está em casa, que não pode ir ao estádio, é portão fechado para o público. Mas, neste momento, graças, graças a Deus e também a diretoria, a direção da TV e a direção da Casa da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, nós estamos podendo levar para você esta imagem, este show, este espetáculo que vai ser a decisão do Campeonato Roraimense 2021, Bentes. Certamente com muita emoção. Olha, nós vamos recuperar as imagens da chegada das duas equipes, as dependências do estádio Flamengo Pasconcelos. Vamos começar com a equipe do São Raimundo. Você vai conferir, chegando aí, as dependências do estádio Flamengo Pasconcelos. Choveu, eu creio que o gramado realmente vai proporcionar um bom jogo. Aí o São Raimundo, o plantel, pina aqui. A gente confere a arquibancada vazia, né? Nesse momento atípico do futebol, a nível mundial até. E nós, então, cria mais ainda uma expectativa e a responsabilidade maior de quem transmite as partidas, assim como a gente aqui na TV Assembleia. Do outro lado, vamos acompanhar a chegada do Náutico, o Alvi Rubro, Roraimense, aí vem o Náutico, que participou em 2015 da Série D do Campeonato Brasileiro. A única equipe Roraimense até aqui, a passar de fase, foi campeão em 2013, 2015, representou, portanto, o Estado em 2014 e 2016, enfrentando um bom esporte, inclusive, com o treinador Wagner Mancini. O jogo aconteceu lá na Vila Olímpica. E agora nós vamos direto ao Vivaço, lá para o estádio, o Flamalinho Vasconcelos, o Canarinha. E você já acompanha o destaque inicial, aí as imagens com os jogadores do Náutico, já finalizando o aquecimento. Daqui a pouco a bola rola, o trio de arbitragem já saído da preparação. E nós vamos agora, já com o Johan, com as escalações das duas equipes. Começando com o São Raimundo. O São Raimundo nove vezes campeão. Aí o Johan na tela. Vamos, Johan, saber como vem a equipe do São Raimundo para essa decisão, Johan. Oi, Bentes, oi, Bernardo. Boa noite para vocês, boa noite a todos os telespectadores da TV Assembleia que acompanham essa transmissão, transmissão da final do Campeonato Estadual Roramense de Futebol. Olha só, a gente já tem as escalações. São Raimundo, já está, daqui a pouquinho eles vão entrar em campo. O São Raimundo vem com o André Regli, Celso, Lucão, Carlinhos, Maia, Belão, Igor, Tavinho, Fininho, Juninho e Eric. Então a gente percebe aí que o São Raimundo vem com a escalação, a mesma, repetindo a escalação do jogo contra o Gás, o jogo passado contra o Gás. E no banco, quem é que tem o São Raimundo? O São Raimundo vem com o Marcão, André, Cleiton Rime, Sérgio Vinícius, Nilson, Jordan, Poroca, João Paulo, Tomás, Fernandinho, Rian, 23, que fez o gol do São Raimundo no jogo passado, deu o título do São Raimundo para o segundo turno. E fechando com o 25 Ribinha, o técnico Chiquinho Viana. Essa é a escalação que o São Raimundo vem para essa final, Bentes. Aí, portanto, a escalação do São Raimundo, que tem uma novidade, assunto para daqui a pouco, o Bernardo comentar que a volta do lateral direito, o Carlinhos, que cumpriu suspensão contra o Grêmio Atlético Sampaio, está de volta. Aí um giro no gramado, em toda a extensão, toda a dependência do estádio Flamarinho Vasconcelos. E eu volto para lá, agora com o repórter Antônio Souza, para trazer, claro, para o torcedor Alpe Rua, para o Rora e Bense, a equipe do Náutico, que vem com qual mozina para disputar essa final, Antônio Souza? Então, vamos com a escalação, vamos colocar a escalação do Náutico, então. A gente vai daqui com as imagens aéreas e aí a escalação do Náutico, portanto. Goleiro e honra, número 1. 3, Cazão, 4, Rogério. Inclusive, marcou o gol de pênalti, não? Pênalti é com o Rogério. Richard, Max e Léo, tem o 10, Adailto, Cracasso, Wesley, 11, Victor Bonfico, a 13, Titó. E o Vitinho, eles têm Vitinho também, com a 19, Bernardo. No banco de reservas tem Renan Barcelos, Livinha, Douglas, o Douglas Belém, o Davidson, o Guilherme, o Michael, o Victor Recife e Bismarck. Ô, Bernardo, a novidade, falando da equipe do São Remundo, traz o Carlinhos e fale também da equipe do Náutico, Bernardo. Além do Carlinhos, Bentes, o Igor, o Baixolinha, pão de bola, também é novidade, apesar de ter jogado a decisão do segundo turno contra o Grêmio Atlético de Sampaio. Ele joga hoje na posição dele, original, ao lado do Juca. Aliás, substituindo o Juca, que é o outro meio campo, que sempre joga com o Belão, nesse meio campo do São Raimundo, que joga com 4-3-2-1, com o Eric enfiado lá entre os zagueiros, para, quem sabe, fazer o gol numa bola que chegar para ele. E, além disso, a ausência do Juca não deve, dependendo do desempenho do próprio, quando o São Raimundo entra em campo nesse momento, além da ausência do Juca, o São Raimundo não deve se ressentir desta ausência. Maravilha, e, portanto, o São Raimundo entrando em campo. E nós vamos voltar, rapidamente, com o Iorra Barbosa, para falar da responsabilidade e quem é que vai comandar esse espetáculo, Iorra. Isso mesmo, Bêncio. Olha só, o trio de arbitragem, ele é todo do Distrito Federal, são árbitros da CBF escalados para essa final do Estadual Roraimense. O árbitro é o Sávio Sampaio, o primeiro assistente é o Daniel Henrique, o segundo é o José Reinaldo e o quarto árbitro é o Luiz Aniceto. Então, esse é o trio de arbitragem que terá a responsabilidade de comandar esse jogo a final do Campeonato Estadual Roraimense de Futebol entre São Raimundo e Náutico. As duas equipes já em campo, São Raimundo está ali também preparado, Náutico lá do outro lado preparado também. Daqui a pouquinho, o Bêncio, a gente já volta com, já vai ter início a essa partida, a grande final do Campeonato Roraimense de Futebol aqui, direto do estado de Canarinho. Bêncio. Portanto, a ex-imagem já ao vivo do estádio Flamareio Vasconcelos à esquerda. A equipe do Náutico à direita, a equipe do São Raimundo tradicional, as duas equipes com seus uniformes tradicionais, São Raimundo finalizando aquecimento. São nove títulos do São Raimundo, dois do Náutico, onze títulos em campo, Bernardo. É isso, onze títulos em campo e a expectativa de uma grande partida, vamos receber o Antônio Souza. Boa noite, Antônio Souza. Oi, Antônio. Oi, Bêncio. É com você. Boa noite, boa noite, Bêncio. Boa noite, ouvintes, amigos da TV Assembleia. Nós estamos aqui com o técnico da equipe do Náutico. Jogo difícil, decisão. Qual que é a principal palavra do treinador para a equipe para a seleção de hoje? A principal palavra é que a gente vai colocar toda a nossa força, entendeu? Sabemos da importância desse título e a gente não vai poupar esforço para que a gente possa sair daqui com resultado positivo. Nesse negócio de levar para os pênaltis não funciona? Não, o pênalti se acontecer a gente está preparado também, mas a nossa ideia é nos noventa minutos a gente jogar para ganhar o tempo todo. Como é que foi a preparação da equipe? A preparação foi boa, tivemos um tempozinho aí de descanso, né, que vinha jogando jogo, pós-jogo, mas tivemos uma oportunidade aí de recuperar os nossos atletas e graças a Deus a gente tem a certeza que a gente está preparado aí. Está todo mundo inteiro, então? Todo mundo inteiro. Obrigado. Boa sorte. Bete. Oi, Johan. Aí, portanto, Antônio Souza, e você confere o aquecimento final, faltam cinco minutos para começar o jogo. As duas equipes do gramado, aparentemente o gramado dá um tapete, o Bernardo, essa dá para jogar esse gramado, dá para jogar legal, oi? Tranquilo sim, Bentes, porque mesmo apesar das chuvas, o estádio, o gramado do estádio Canarinho tem uma boa drenagem, dá para dizer, excelente drenagem, tanto que resistiu a maratona de jogos pelo que passou o nosso gramado, o gramado do nosso estádio, que vai continuar sofrendo até o próximo domingo, depois de amanhã tem jogo, no domingo também, daí para frente vai descansar um pouquinho. Portanto, aí, Bernardo Silva, que é ao meu lado, vai comentar, oi, Johan. Bentes, a gente está aqui com o Chiquinho Viana, técnico do São Raimundo, o São Raimundo que chega para essa final, depois do jogo realizado na terça-feira, acho que um pouco tempo de descanso. Quando a gente conversou no jogo passado, você falou que um gol era o suficiente, foi o gol que foi o suficiente ali no finalzinho, mas saiu. Como é que vai ser o trabalho agora para também conseguir esse gol, conseguir essa vitória e também superar esse cansaço? Propor o jogo, a nossa ideia é propor o jogo do início ao fim, sempre fizemos desde o início do campeonato. Vamos tentar fazer uma pressão para que a gente possa exercer a nossa predominância dentro do campo para que o resultado venha. Mas a gente está bem tranquilo, acho que cansaço não é problema, cansaço é de todos e a gente tem que superar isso. O cansaço e a dor, ela é passageira, o sucesso é eterno, então a gente tem que buscar isso. Só tem uma pessoa que pode impedir isso, é Deus, e Ele está dos dois lados, então a gente vai buscar de todas as formas isso aí. Obrigado aí pela entrevista, Chiquinho Viana, técnico do São Raimundo, São Raimundo que já, as duas equipes já em campo, jogou na terça-feira, né, mas como o Chiquinho falou aí, o cansaço é superável para chegar agora nessa final e lutar pelo título, Bentes. Aí honra com o treinador Chiquinho Viana, a história de vida do Chiquinho Viana se confunde com a do São Raimundo, né, ele, Sérgio Caranguejo, vem desde a dona Luísa lá atrás, o nosso saudoso também, Nilton Campos, são pessoas, Clóvis Harts e outras personalidades mais que fazem o São Raimundo acontecer, o Chiquinho é uma dessas pessoas, meu caro Bernardo. Clube pelo São Raimundo, na primeira, 2005, 2006, agora ele está no comando do São Raimundo desde 2011, são dez anos, mais dois lá do passado, e dos nove títulos que o São Raimundo tem hoje no campeonato, oito tiveram a mão de Chiquinho Viana, ele foi campeão em 2005, depois 12 e 14, e de 2016 para cá, só deu o Chiquinho Viana, só deu o São Raimundo, como a gente sabe. Além, logicamente, de ter jogado muita bola, o Chiquinho Viana é um excelente jogador, e você vai pegar ele, Pitoco, Teca, que são irmãos, são primos, que marcaram uma época atuando como jogador. Aproveitar rapidamente aqui, alguém chamou? Tranquilo, aproveitar rapidamente aqui já para mandar um abraço para a turma do YouTube, está assumindo a audiência aqui no YouTube, e eu encontro aqui, olha, a gente lá de Pernambuco, mas olha, o Bruno Lucas, que mais aqui? Andrano Gomes, o Paulo Henrique, Flávia Moraes, Stéfano Izel, acompanhando no Distrito Federal, valeu, Stéfano! Pedro Souza também, que transmissão massa, parabéns a todos da TV Assembleia, Adriano Flavinha, cadê meu amigo Ides aqui, já mandou um alô também, está lá em Pernambuco, acompanhando a gente, então, a audiência em todo o Brasil, e o Ides, diretamente da cidade de Santa Cruz, do Capibaribe, Pernambuco, a capital nacional da moda, é verdade, Ides! Grande abraço para todo mundo, daqui a pouco eu passo também nas redes sociais, demais, as demais aqui, no caso, o Facebook, que também, muita gente acompanhando, Bernardo! Com certeza, Bernardo, é um momento ímpar para o futebol de Roraima, também para a TV Assembleia, e principalmente para o nosso telespectador, o pessoal que está em casa, em função de não poder acessar ao estádio, e nós estamos fazendo esse trabalho, levando até você a imagem, o jogo, a história do que virá a ser esta partida de futebol, e com certeza vai ser um grande trabalho. Lino Júnior, lá no Piauí, grande foguetinho, abraço, amigo! Também ligado é o Sirene Lima, fala pela TV Ali, ela faz uma pergunta e diz, meus parabéns, compartilhando um, dois, três, faça isso, compartilhe, para que o maior número de pessoas possam acompanhar o nosso trabalho, então. Quem chamou, falou! Antônio, eu sou Rosamentes, deixa eu te falar, para os amigos que estão nos acompanhando no Brasil e no mundo, né, através das redes sociais, um fator que pode prejudicar, já que, mesmo que o Bernardo tenha dito que a drenagem do campo é boa, mas nós tivemos aí uma noite toda de chuva, choveu durante o dia, nesse caso, o gramado está pesado, mas pesado para as duas equipes, né, Bente? Vamos torcer para que tudo possa transcorrer bem e que vença o melhor. é verdade. Bom, agora aqui, passando rapidamente com a turma do Facebook, o jogo vai começar daqui a pouco. Alô, deputado Marcelo Cabral, parabéns a todos da Assembleia Legislativa, brilhante, histórica transmissão, forte abraço, deputado Marcelo, obrigado, minha querida, Leandra Carmo, meu amigo, Valdenir Bete, sempre grande competência, linda transmissão, para você também, Adriano Silva, de Itaitinga, isso no Ceará? Itaitinga. Aliás, por falar no Ceará, abraço para o chefe da Casa Civil, Flamengo Portela, que é de Colearu, no Ceará, o Ceará, Bernardo, que esteve aqui em 1995, nesse palco, nesse gramado, né? O jogo vai começar, o coração bate mais forte, dá para arriscar o palpite, meu caro Bernardo? Dá sim, Bente, eu acho que o São Raimundo ganha o jogo, mas vai depender muito do que acontecer durante a partida, porque este filme, inclusive, é repetido, nós vimos na disputa, na decisão do primeiro turno, quando tudo favorecia ao São Raimundo, mas o Náutico foi resiliente, se reinventou durante a partida, e acabou vencendo nos pênaltis, com aquele gol, aos 48 minutos da etapa final, quando o jogo já estava dado por encerrado, inclusive, por alguma parte da torcida do São Raimundo, para o Chiquinho Viana, com certeza não, o Chiquinho Viana gosta de uma intensidade, é um cara extremamente focado no que faz, e na direção do clube, do time do São Raimundo, a gente já sabe o que ele entregou para a torcida azulina. para vir, levando o Galvão, lembra aqui do Bentes da Rádio Rural em Santarê, é verdade, forte abraço, um minuto de silêncio, 19 horas, mais 17 minutos agora, na capital Roraimense, vamos respeitosamente, então, acompanhar o minuto de silêncio, claro, sempre, né, Bernardo, as vítimas da Covid. Perfeito, vamos acompanhar. A autoriza Sábio Pereira Sampaio, a saída de bola pertence à equipe do São Raimundo, Maia quem toca pela primeira vez da bola, rolando ali no meio para Belão, o capitão, sempre o capitão, Carlinhos lá pela ponta direita que retorna à equipe, já toca com o Igor que retorna para a sua posição de origem, sempre acompanhamos o Igor jogando no meio de campo, foi uma surpresa na última partida em função exatamente da suspensão do Carlinhos. Portanto, instante se iniciar de partida é a decisão do Campeonato Roraimense 2021, 34 dias, Bernardo, 34 dias para o campeonato inteiro que começou no dia primeiro do mês de Maia. Aí o Maia já pela ponta esquerda, como sempre parece uma saída natural exatamente aqui pela esquerda o jogador Maia. Bola já lá na direita já com o Celso. A missa número 3 já faz a abertura, o Carlinhos avança, tenta passar pela marcação do contrário, no cruzamento forte demais, vai sobrando aqui do outro lado com o Maia. Aí o número 18 trabalhando de perna esquerda na direita, ele fez o cruzamento direto para o goleiro Jonathan. A primeira participação, o primeiro ataque do São Raimundo, agora 1 minuto e 10 segundos do primeiro tempo, você acompanha no replay, bonito. é por todos os ângulos, as imagens da TV Assembleia 57.3. Para você que nos acompanha também no Facebook, no YouTube, no Instagram, que legal, essa audiência maciça nesta noite de festa do futebol ronês. isso aí, no detalhe também o treinador Chico Niviana e o lateral que pertence ao mundão da redenção. Maia sempre para a cobrança, número 18, as costas. Ah, buscou o lançamento ali com o mandante de ataque, o Eric. A resposta do Náutico. Está tentando a ligação ali com o Tito. Dominando e tenta fazer um giro lá pelo meio, forte demais, direto para o André Regli. 19 é o Vitinho, né? da equipe do Náutico. Aí o São Raimundo vai lá pelo meio, forte demais. Saiu, Jonathan. A parte do corpo fora da área, mas aí a bola ficou dentro ali da grande área. O árbitro nada marcou e você conferiu o auxiliar. O número 2, do outro lado, ali o José Reinaldo, né? Todos do Distrito Federal. Olha o Náutico. Aqui pela ponta direita sempre com o Vitinho. A marcação, dois jogadores do São Raimundo. Chegava exatamente a dupla de zaga. o Celso e o Lucão. Então o tiro de meta é o primeiro para André Regli. Não teve muito trabalho contra o Gás, mas quando foi exigido fez lá e mostrou categoria defendendo a meta do São Raimundo. Já bate à frente. A bola já sobra aqui na esquerda para avançar para correr legal o Tavinho. O Tavinho foi quem fez o cruzamento para o Rian, né? O Tavinho disse que a bola não saiu. Ele fez a falta, o Tavinho. A falta marcada pelo árbitro da partida. Um jogo que merece realmente uma arbitragem, um comando de fora e a experiência do Sávio Pereira Sampaio. Ele que inclusive apitou o jogo da Série A recentemente. Você lembra? O Ceará venceu o Grêmio por 3 a 2. Estava 2 a 2. O Ceará fez 2 a 0. O Grêmio empatou no finalzinho. Já nos acréscimos, 48 minutos. O Ceará fez o gol da vitória 3 a 2 e foi apitado exatamente pelo Sávio que hoje apita esta decisão. O Granta escorregou ali, quase, quase. O Drone, o Drone. Aí vai para a cobrança de Márcio Manuel. Sempre buscando ali o Tavinho. O Fininho esperou o rebote que não aconteceu. A defesa do Náutico joga pela lateral. Só o Drone, só o Drone. São Ramundo parece ser uma tendência sempre um volume maior de jogo. A exemplo do que aconteceu com o Grêmio Atlético Sampaio acontece aqui também. Olha o Eric de longe, Eric. bateu! Espalmou o goleiro Jonathan! E o Cazão completa jogando pela linha lateral. São Ramundo vai para cima. 4 minutos e agora a Imaia tentou Tavinho não deu. Veio o Cazão afastando o perigo. A bola sobra no meio o Adailton dominando ali na cabeça de área e seu 7. Que é o Max do Náutico. Aí basta uma vez você confere a bola venenosa hein? E o Cazão chegou afastando o perigo. Lá veio o São Ramundo outra vez. Ali no meio de campo antes do jogador do São Ramundo o Léo jogou pela linha lateral. Arremesso portanto para a equipe do São Ramundo é Carlinhos para a cobrança. O Náutico tenta fazer a marcação uma caixa alta mas o São Ramundo vai bem. Vai lá para pilotar aqui com o Tavinho. ganhou do primeiro oportunidade para fazer o cruzamento forte demais. A bola passou por trás da meta o que parece isso que indica o auxiliar do outro lado Bernardo. Bentes o time do São Ramundo com o retorno do lateral Carlinhos sente ali um conforto maior inclusive para as incursões ao campo de ataque o que não aconteceu muito pelo lado direito no jogo passado e sim muito mais pelo lado esquerdo agora a defesa do time do São Ramundo está completa e o que oferece inclusive uma liberdade para o Igor que diga-se de passagem jogou muito bem de lateral direito no jogo contra o Gás na decisão do segundo turno do campeonato. E agora retorna para a posição de origem né aí o Náutico não consegue chegar Igor dormindo agora pelo São Ramundo lá em Santarém Mário Almeida e o Sica acompanhando na pérola do Tapajós aliás Santarém que tem o São Ramundo do Pantera Negra Santarém que foi o primeiro campeão da Série D em 2009 o Náutico Gás quando participou em 1996 era então a Série C olha o São Ramundo o cruzamento bateu no contrário esse canteio muita gente acompanhando a final em todo o Brasil Bernardo exatamente todo o Brasil o casão tirou ali mais uma tentativa do São Raimundo que marca realmente alto em cima o esquema tático do Gás aliás estou confundindo do Náutico joga com 3 vai lá olha o Tavinho na cobrança que chega de cabeça afastou ali o Vitinho estava no primeiro pau ajudando a zaga a recuperação através do São Raimundo colocando bola e o Maia que voltou exatamente para fazer a cobertura dos zagueiros que subiram a bola sobra lá na direita com o Tavinho já pintou o primeiro agora bateu direto o Jonathan ele evitou legal ameaçou no cruzamento viu que tinha o espaço bateu direto no escanteio Jonathan vai trabalhar muito hoje viu Benz dessa forma vai e Tavinho mais uma vez direto um petardo a cobrança outra vez a pasta zaga do Náutico Igo de longe Igo jogou bonito a trivela ali a bola subiu e caiu o goleiro Jonathan defendendo com tranquilidade sete minutos agora lá atrás eu ia dizendo Benz que o Náutico pode prestar bastante atenção que você vai ver que ele joga com três blocos de três na defensiva e apenas o Max largado lá na frente procurando uma bola para marcar e já aconteceu olha o Fininho pela esquerda com dois na marcação dele inclusive o Vitor Bonfia que marca ele faz a ultrapassagem na verdade tentou com o Eric o Eric ficou no meio do caminho fez a própria proteção a bola chegou com o goleiro Jonathan você confere goleiro do Náutico que inclusive defendeu o pênalti contra o São Raimundo e fez o gol da vitória naquele histórico sete a seis na decisão do primeiro turno aí mais uma vez você confere o Fininho na tentativa o Eric ficou no meio do caminho Jonathan defendeu com tranquilidade ali da proteção do Cazão e outra vez a bola já é jogo com o Jonathan defendendo nosso querido Ricardo Amaral também acompanhando a gente valeu Ricardo zero a zero placar você confere da TV Assembleia 57.3 nossa equipe no gramado do estádio Flamengo Vasconcelos e o Honra e o Antônio Souza checando as informações já já trazendo mais detalhes para você nessa partida aí o São Raimundo sempre pressionando e agora a falta que favorece o Alvi Rubro para o Roraimense capitão da equipe do time do São Raimundo viu Bentes muita segurança sim o capitão Belão além de de embora óleo ligado o deputado Marcelo Cabral também compartilhando favorizando toda a equipe da TV Assembleia pelo momento histórico o Náutico vai para cima tem cobrança de falta lá pela esquerda nove minutos quem sabe um bom momento para a torcida Alvi Rubro olha o lançamento para a grande área a bola ultrapassa toda a extensão da área do São Raimundo mas não chega a sair não o Náutico vai para cima toca a bola no campo de ataque que chega o Vitor Vonvi para o cruzamento tranquilo a retaguarda do São Raimundo aí com o Carlinhos esse é um excelente lançamento para o Tavinho lá na direita mas isso aí perdeu na segunda na progressão o Náutico recupera a bola no meio de campo sempre ali quando a Ailton número 10 tem o Léo que já perdeu o domínio o Tavinho recupera são quatro contra quatro lá pela ponta direita agora direto para fora o Eric pediu pelo meio mas outra vez sentiu a confiança e bateu direto Bernardo o Fininho também fechava pela esquerda se ele joga a bola na área provavelmente levaria mais perigo ao gol do goleiro Jonathan que hoje já trabalhou bastante e há indícios que vai trabalhar muito mais ainda quem não está gostando é o Júlio César hein Antônio Souza treinador do Náutico pois é Betis o técnico da da equipe do Náutico não está gostando está gesticulando está reclamando está mandando a equipe sair mas o negócio está filho atrás viu Betis é o São Raimundo pressiona e você acompanhou na imagem o Chiquinho o Chiquinho jogou junto com o seu jogador para que a bola entrasse né você viu na recuperação da imagem agora há pouco o São Raimundo tem o domínio são 10 minutos agora os 10 minutos iniciados de partida no primeiro tempo aí o 4 você vai identificando é no cão do São Raimundo 18 Maia sempre no lançamento precisa acerta mais uma o Beninho recebe lá na frente aliás é o Eric que recebe a falta pode levar a perigo Bernardo Belão bate bem daí tem também o Tavinho que chuta muito bem e pode chamar o Carlinhos que é outro que bate muito bem na bola e aí ele está a bola é propícia um lance bom para quem bate de perna direita mas me parece que vai um Tavinho temos também audiência no Rio Grande do Sul alô Luiz Valério parabenizando o Ben Bernardo e toda a equipe pela transmissão de jornalista Luiz Valério e o Han oi o Han oi Ben só aguardar a cobrança da falta aqui eu já falo com você então vamos lá com o Tavinho vai para a cobrança da falta são três jogadores da barreira aí o árbitro da partida Sávio Pereira Sampaio a orientação é o seguinte não pode andar para frente e nem para trás tem que ficar em cima da linha meu caro Bernardo para trás se quiser pode mas não deve aí Tavinho já autorizado movimentação na grande área do Náutico cruzamento na verdade bateu direto e o Jonathan espalmou para fora foi consciente essa? do Tavinho com certeza e do goleiro Jonathan também era a última esperança ali quase onde a coruja dorme se bem que a coruja dorme em outro lugar olha a cobrança realmente o Jonathan preciso fez a leitura correta do jogo e fez a defesa jogando o pênalti linha de fundo escanteio aí Tavinho para a cobrança lá pela ponta direita bola no quarto de círculo movimentação na grande área do Náutico e sobe de cabeça o Eric forte demais tiro de meta e o Han olha bem a gente está acompanhando aqui bem o ataque aqui no ataque do São Raimundo quem esperava que o São Raimundo fosse ter alguma dificuldade por conta do jogo na terça-feira pouco tempo para descanso a gente está vendo está percebendo aqui um São Raimundo bem mais bem mais forte no ataque bem mais disposto do que a gente pôde perceber no primeiro jogo que demorou um pouco para engrenar agora não a gente vê o São Raimundo forte no ataque já com várias chances e dando goleiro e dando trabalho quer dizer para o goleiro Jonathan é verdade é verdade acho que é trabalho para o Jonathan realmente até agora 0 a 0 são 13 minutos e a Lene Libório está subindo a hashtag só o mundão para a galera compartilhar também eu quero ver a torcida do Náutico também o nosso Náutico o Timbu do Lavrado o Náutico com as suas cores tradicionais ambas as equipes tem 58 anos de existência agora com um detalhe o Náutico ele é de 1962 e o São Raimundo de 63 porque tem 58 anos porque o São Raimundo ele é de janeiro e o Náutico é de dezembro olha o Náutico lá pela ponta esquerda mas as duas equipes realmente já com história do futebol roraimense e você acompanhando aqui nesta final neste ano de 2021 o São Raimundo vai para cima mais uma vez a bola saiu pertinho de você aí uma perguntinha aqui para o Bernardo Bernardo essa camisa do goleiro Jonathan do Náutico não dá para confundir com a camisa do árbitro um pouco mas a dele é listrada não tem problema não o equipamento do Jonathan em relação a confusão com o uniforme do trio de arbitragem do quarteto na verdade é verdade olha tem torcedor do Náutico sim o João Veloso torcendo para o Náutico Gilzene ou Gilzene Gilzene né torcedor do Náutico Gilzene com o Aldo do Mundão tem torcedor também que legal é rapaziada turma do Facebook também aliás do Youtube já já deu uma passada no Youtube as redes sociais bombando muita gente sintonizando olha o balão para cima Jonathan pode pegar sim né mas aí já jogou ali com o Pinilho tenta passar pela marcação do contrário na grande área e assim ganhar pode levar perigo bateu direto passar nesse meio que balão e que fogueira para o Jonathan agora Bernardo pois é rapaz ele não acreditou no Pinilho e o Pinilho é liso ensabuado ágil ligeiro e habilidoso e também bate bem na bola agora vamos para a cobrança do outro lado é primeiro desse lado o São Raimundo permanece no campo de ataque quem sabe um bom momento para a torcida do Mundão de cabeça afasta o Rio que subiu ali ajudando a zaga ela volta para o São Raimundo no cruzamento vai Finilho e o Jonathan outra vez essa ele cruzou ou para o gol não foi não já é o terceiro escanteio para o time do São Raimundo cobrar fato é que como eu estou dizendo desde o começo da partida o Jonathan vai ter muito trabalho vai Finilho para a cobrança tentou ali o gol olímpico o São Raimundo pressiona Finilho briga aqui pela posse da bola a bola sobra ali com o Rogério ajudando a defesa pressão total do São Raimundo essa é o Cassão pressionado ali pelos jogadores do São Raimundo a pressão dá certo vai o jogador do São Raimundo agora ali com o Finilho recebendo no meio que para bater demorou demais era o Tavinho com 10 e a falta marcada ou não? sim marcada marcada a falta favorecendo a equipe do Náutico e o Chiquinho está agoniado que é esse gol o Johan isso mesmo o Chiquinho está ali acompanhando e a cada lance de ataque ele falta pouco entrar no campo também para ajudar a equipe está cobrando bastante está gritando bastante aqui para manter o time no ataque e para que saia logo esse primeiro gol aí a praça para a turma do Youtube olha a cara e Cristina mandando alô aqui para a família do jogador Michael já turma ligada na gente olha o Náutico aqui vamos se acompanhar já já eu volto aqui para o Youtube porque vai avançando aqui pela ponta direita com o Vitor Bonfim a tentativa no meio a bola fica tranquila ali com o Vitor Bahia mas tem que bater agora de qualquer maneira ele joga pela linha lateral para afastar o perigo Adelilson Oliveira Leite de Belco Rocho lá no Rio de Janeiro olha o Náutico e a falta perigosa agora hein Antônio Souza foi falta foi falta Bentes e é uma falta que mais ou menos no bico da grande área lá do direito de ataque da equipe do Náutico e leva perigo quem sabe de repente aí pode pintar um gol aí nessa cobrança de falta Bentes é lance perigoso favorecendo o Náutico segunda vez que o Náutico vai ao campo de ataque desta vez com muito perigo a torcida do Michael presente aqui mandando aquele fogo realmente dando incentivo para o jogador e a gente vai registrando aqui agradecendo essa audiência maciça da TV Assembleia esse momento histórico realmente já falamos tantas e tantas vezes aí o Náutico a cobrança com o Max para bater de perna canhota a preocupação do André Regle ele marca ali o canto superior direito o árbitro Sávio Pereira Sampaio agora dá orientação do outro lado para os três jogadores o Maia que está ali no meio na proteção vai ser autorizado o Max e quem vai para a cobrança ele espera a movimentação dos companheiros vai bater direto sobre a meta do goleiro André o São Remundo quer sair jogando rapidamente ou se não dá vamos ver aqui Marcela Miranda para cima Vitinho quem mais acompanhando Cazão vai muito bem de cabeça vamos Náutico fala o Júlio Abreu olha muita gente acompanhando já não dá mais para ler todos os comentários aqui Adriano a galera acompanhando direto mesmo vamos compartilhar então passar para todo mundo a aumentação de isso ainda teve assembleia nas plataformas digitais também o Stanley que é jogador do São Raimundo está em Curitiba com o pai acompanhando o jogo viu Bêncio grande Stanley tantas e tantas vezes campeão pelo Baré pelo Rio Negro aliás o Stanley fez parte daquele Rio Negro histórico de 2001 que chegou por pouco não chegou a série B do campeonato brasileiro em 2001 era a série C que as equipes disputavam isso foi até 2008 conforme eu disse 2009 foi lançada a série D a quarta divisão do futebol nacional aí Igor então o lançamento para o Tavinho bem na recuperação o jogador do Náutico e aí desequilibrado a bola sobra tranquila para o André Regne mas vamos com o Carlinhos 19 minutos jogo bom hein Bernardo muito bom muito movimentado o time do Náutico resolveu sair da toca foi ao campo de ataque mas é muito perigoso o time do São Raimundo quando vem parece uma locomotiva Bêncio pode atropelar o Náutico meu Deus do céu esse time está com tudo está bem preparado está focado no campeonato Chiquinho Viana que o diga é verdade por várias vezes você confere aí o Maxi na cobrança agora jogador do Náutico sentindo e aí sendo atendido enquanto isso vamos dar a passada aqui no Facebook aliás no Youtube a Associação Fênix de Vargem Grande está ligada aqui na gente na Zona Sul torcendo pelo Náutico para cima dele Wesley Costa nosso garoto aqui de São Paulo que legal um abraço para o jogador Michael a torcida do Michael que está aí muito grande né não falou do Rio de Janeiro assistindo a torcida do São Raimundo ok a família do Tavinho que legal Tavinho Carioca também do Rio de Janeiro não vai dar para o jogador do Náutico Antônio Souza está saindo ali o jogador saindo na maca né na verdade isso é o primeiro carrego da noite né é o Léo e outra coisa sai andando ou sai na maca mas tem que sair é como disse o meu comentarista o primeiro Uber é isso o primeiro aplicativo acionado fez a corrida completou agora e vai fazer outra chamada não vai ter que atravessar o campo a pé para entrar do lado de cá do lado das cabines de rádio e televisão do estado do Canarinho a querida Leandra da turma do Cidade foco Roraima assistindo o São Raimundo vai lá pela direita com o Carlinhos espera a chegada do Eric já ok mas aí não deu para cruzar recuperação a equipe do Náutico essa bola esticada o Náutico dá para ver claramente não tem a opção de sair jogando e aí tem que fazer aquela ligação direta favorece a defesa do São Raimundo nesse momento o jogador da ligação é o Max foi ele que teve que ir até a defesa tirar bola de lá olha o Fininho na linha de fundo já deixou legal entrou na grande área passou por dois no cruzamento por trás da meta do Jonathan o Fininho passou liso agora na esquerda Bernardo se ele toca para o meio da área o Tavinho chegava na bola o Eric também estava por perto olha lá era tocar no meio ali que o Tavinho de bate e pronta ele inclusive está dizendo ali olha lá o que eu estou falando exatamente toca no Tavinho ou então faz a ultrapassagem lá no jogador da camisa número 11 lá no Juninho que ele também tinha muito melhor condição do que o próprio Fininho para bater direto Casão tem torcida também lá em Pirituba na torcida para o Náutico Fábio Henrique postando aqui no Facebook vamos compartilhar classificar essa audiência da TV Sembraia nesse momento histórico por que não dizer até épico do futebol roraimense a TV aberta transmitindo a final do campeonato olha o São Raimundo o cruzamento agora para o Tavinho vale ressaltar aí Braia o Yohan o Yohan daqui a pouco participa vamos aqui com o São Raimundo o São Raimundo com o Maia agora com o Fininho Maia faz a ultrapassagem o 2 recebeu de volta de perna canhota chega apriçado ali o Juninho e cometeu a falta vale registrar também que tivemos em 2019 no estádio Ribeirão Braia que está aqui conosco transmitindo no Ribeirão tivemos também através da rede de cidades a transmissão do campeonato roraimense agora no canalinho a primeira transmissão da TV Assembleia marcando presença aqui nesse momento histórico Bernardo e o Juninho errou o chute se ele acerta não sei não se não cairia o primeiro zero do placar e o Jonathan tenha trabalho está competitivo a vida para o Jonathan está trabalhando bem o Jonathan o Igor Beiu o gramado está bom aguentou bem esses dias de chuva é verdade a drenagem do canarinho excelente realmente depois que recebeu a reforma o gramado realmente passou por toda essa estrutura o gramado de primeira Igor leva o Sorrimundo já esticou na direita para o Carlinho adiantou demais a sorte dele que o jogador do Náutico não aproveitou o próprio Carlinho que vai para a cobrança o Sorrimundo pela ponta direita são 24 minutos agora você acompanha Náutico e Sorrimundo a decisão do campeonato roraimense 0 a 0 pênalti direto Bernardo perfeito 0 a 0 direto para os pênaltis aí o treinador Júlio César dos Santos do Náutico você conferiu no detalhe o Chiquinho também ali inquieto Chiquinho Viana e o Náutico vai para cima o Náutico olha 2 contra 4 aí favorece a defesa o Sorrimundo muito mais tímido neste momento mas vale ressaltar que no jogo do primeiro turno na decisão o Náutico perdia por 2 a 1 até os 48 do segundo tempo o Náutico foi buscar empatou e foi nos pênaltis ganhou o jogo do Náutico foi este durante todo o campeonato um time reativo e ele cansa o adversário e vai para cima nos minutos finais dos dois tempos tanto no primeiro quanto no segundo vamos ver se no jogo de hoje acontece isso novamente agora o Maia deu uma bobeada ali a zaga apostada conseguiu recuperar a bola essa linha de 4 aí esse quarteto defensivo do São Raimundo é muito forte aí Maia outra vez por elevação ele toca ali com o Fininho bem preciso o Cazão saindo ali fazendo a recuperação já bate a frente o André Hegel ameaçou sair e aí o Lucão disse não fica aí e toca para o André Hegel e agora sai tocando bola com tranquilidade Lucão e Igor vem buscar um toque por elevação até o Maia com categoria já devolve a falta bonito lance numa outra tomada você conferiu a falta do Fininho e o Wesley chegava por ali brigando número 11 é advertido pelo Sápio Pereira Sampaio e o jogo segue aí o Celso aí outra vez a falta do Fininho você confere outra vez o show de imagens da TV Assembleia você vê como é o jogador quando está focado ele sofreu a falta foi uma falta forte mas ele caiu levantou e já foi logo para a cobrança Vanderlão Ferreira também parabenizando toda a equipe da TV Assembleia maravilha olha o Maia recebendo André Hegel dando um passe longo com os pés tem habilidade o goleiro do São Raimundo aí o Maia no meio para o Eric aí filtração a tabelinha o Tavinho se choca essa vai para o inacreditável o que aconteceu foi marcado impedimento acidente de trabalho e o árbitro resolveu paralisar a jogada resolveu paralisar o jogo em função do que apresentou ali o Tavinho mas ele se levanta volta para o jogo e segue a vida Glaucio Eduardo Pobentes manda parabéns pelo trabalho manda um alô aí para o grupo do Zap do Campeonato Brasileiro estamos acompanhando valeu Glaucio Anderson Barrado alô para você também para o Dantas o Matheus falando que jogão oi Antônio esse jogador 18 Maia do São Raimundo Maia se ele apostar um pouquinho mais ele vai fazer a diferença viu o Bentes porque ele está jogando aqui no setor defensivo livre vai até o meio de campo livre se ele apostar mais e tentar ir para a linha de fundo eu acho que ele vai render um pouco mais para a equipe do São Raimundo a observação de Antônio Souza vai realmente ter se destacado nesse time Jonathan Oliveira Valderino do Cureço bem você de Oro Ximinar é verdade rapaz tem um Oro Ximinar sabe quem é de Oro Ximinar sabe quem é quem é de Oro Ximinar espoca a bode rapaz sabe quem também é de Oro Ximinar o deputado Gabriel Picança exatamente deputado Gabriel Picança é lá de Oro Ximinar olha o Náutico o mundo postado ali como sempre outra vez ali com o Lucão passa o Náutico tem o domínio de bola ainda o Ximinar tenta o lançamento direto bateu já que não tem com quem tocar bate direto mesmo a solução o André Regni só olhou acompanhou mas outra vez o Júlio Cessa no detalhe no bairro rovorada aqui o Michael Cardoso acompanhando a gente a Maria Goretti vocês estão de parabéns legal alô aí pra toda a família do Sapulha alô Sapulha grande Sapulha aí se joga a bola também aí um tiro outra vez na câmera lenta que um show de imagem a vem de novo com a alta cruzamento e aí com tranquilidade o Lucão está jogando Carlinho já adianta no meio tem o Igor prefere o Carlinhos mais à frente o Igor é quem recebe agora toca com o Tavinho vai tocando bola equipe do São Remundo 28 minutos o Chiquinho sinaliza ali algum tipo de jogado o Maia recebe como disse o Antônio Souza outra vez livre levanta a cabeça então vai pra grande área não chegou de cabeça afasta a zaga no meio o Igor faz o domínio toca ali com o Belão capitão número 8 faz o Náutico recupera agora com o 8 que é Léo do Náutico ali no meio de campo aparecendo o Titor lá 18 faz a abertura na esquerda por lá está o Léo também o Richard meia dúzia não tem com quem jogar pouca movimentação ainda assim consegue infiltração agora no meio é pro Léo tem chance de bater ali pra esquerda preciso no lance Lucão o Lucão não perde uma vai na bola vai preciso já afasta agora já faz o lançamento da direita vai estar vindo ele que deu o passe pro Rian ninguém marca ele vai embora de perna canhota bateu pra fora o Jonathan só acompanhou ela passou o tiro de meta Bernardo tiro de meta mas o time do São Raimundo voltou a se recuperar no jogo tem aquecimento no Náutico houve um momento raro em que o Náutico dominou as ações mas o São Raimundo já recupera aquela saída lá pela direita com o Carlinhos é muito forte e aqui pela esquerda com o Maia ainda mais ou seja é jogo difícil muito difícil para o Náutico é o Náutico tenta equilibrar as ações aí o Maxi faz a abertura lá na esquerda vai chegando o Richard também no apoio retrocede a jogada Johan um detalhe após o ataque do Náutico vamos conferir aqui com o Maxi lá pela esquerda o Náutico pressiona não consegue evolução tiro de tiro lateral para o São Raimundo Johan olha bem o Chiquinho Viana não está muito satisfeito está um pouquinho já está aqui na beira do gramado já chamou o Edinho preparador físico falou alguma coisa ali no ouvido dele talvez já alguma orientação para esse intervalo apesar do São Raimundo no ataque olha o São Raimundo o Eric tocou de lado o Jonathan que defesa e sentiu o goleiro sentiu o goleiro o Jonathan é verdade a bola foi no rosto do Jonathan olha no replay aí vamos conferir no replay o chute do Juninho foi no rosto olha o Jonathan Oliveira Rodrigues lembrando aqui da rivalidade de Santo Antônio e Nacional é verdade Jonathan e que rivalidade no Nacional tinha um cara que era era jogador era presidente era treinador era tudo né não vou dizer o nome dele não a recuperação do Jonathan goleiro do Náutico e legal rapaz era pequenino e era estimular mas lembro de você no Nacional era o treinador Jonathan e era lateral direito e ainda era o dono do time remete o técnico do Náutico colocou dois jogadores pro aquecimento mas voltaram tá quietinho tão quieto agora lá no banco depois dessa defesa aí do resolveu dar uma segurada entendeu 32 minutos agora aproveitar aqui pra dar mais uma passada no Facebook Matheus Fernandes eu falei Luiz Henrique tá em Tailândia no Pará torcendo aí pelo o Adalto a mamãe Titiana também né legal José Abreu já falei enquanto isso mais passagem aqui alguma observação mais então vamos pro Facebook Aline Ribeiro aqui abraçando o Vinícius Arruda de Souza Marlene Brandão Correia Elton Matheus também a turma do Facebook uma boa partida parabéns Weber Negreiros o secretário de Estado de Comunicação do Governo do Estado acompanhando também escreve aqui uma boa partida e parabéns aos envolvidos na transmissão e no apoio merecido ao esporte Rora Mense a você também Weber aliás também parabenizar todos que fazem as transmissões vamos para a cobrança a cobrança do escanteio pela ponta direita do São Rebundo quem sobe o Lucão de cabeça e subiu junto com o companheiro é escanteio Bernardo é escanteio sim e um verdadeiro bombardeio pra cima do goleiro Jonathan Benson além do Fininho e do Eric tem também o Juninho e o Tavinho que vivem mandando bola para ele já já vou registrar a presença do governador na cobrança do escanteio o Antônio Denário governador do estado também acompanhando a gente muito bem lembrado aqui nós já até mencionamos governador de acompanhar aqui o ataque do São Rebundo a reinauguração do dia 12 de fevereiro sim por ocasião da partida pela Copa do Brasil entre tem um lance ali mais duro arbitragem confere jogador do Náutico fica se contorcendo então só para complementar aqui aliás vale ressaltar o seguinte vamos registrar aproveitar que o governador participou aqui conosco está participando dizer o seguinte em dezembro de dois mil e dois mil e dezenove por ocasião do sorteio da Copa aliás dois mil e vinte né dois mil e vinte do sorteio da Copa do sorteio da Copa do Brasil o São Rebundo não tinha definição onde jogar inclusive cogitou-se naquela oportunidade disputar aquela partida da Copa do Brasil em Manaus lá no estádio do Amazonas e aí o governador com toda a sua equipe o secretário de infraestrutura José Edilson não vamos trabalhar vamos entregar o canarinho e assim aconteceu 12 de fevereiro daquele ano ano passado Cruzeiro e São Rebundo jogaram aqui dois a dois o Veracruz que está no plantel do São Rebundo marcou inclusive o primeiro gol na reinauguração naquela oportunidade dois a dois o empate favoreceu o Cruzeiro e o Cruzeiro foi pra cima né e o Cruzeiro avançou e o Cruzeiro que pontou este ano pontou este ano empatou em 1 a 1 e foi também para a próxima fase da Copa do Brasil obrigado governador realmente tem feito tem se destacado também no esporte Roraimense aqui é claro estávamos de olho aqui no lance do São Rebundo e agora o lance ele vai ter alteração é isso e aí você confere o Filinho é aquela né se passa ficaria cara a cara Bernardo exatamente não houve falta não já no lance anterior aos 32 minutos se o árbitro tivesse aplicado o cartão amarelo no Belão não teria cometido nenhuma irregularidade não tá olha o Juninho lá pela ponta direita do cruzamento o Filinho sobe não alcança a bola sobra com o Náutico mas o São Rebundo recupera a Baia outra vez aqui 18 as costas briga pela posse da bola mas o Náutico é valente esse é o Vitinho 19 um guerreiro em campo mas a bola sobra com o São Rebundo aqui com o Filinho número 20 o Maia ficou caído o Filinho avança no meio de dois jogadores o Bruno Negros o árbitro mandou o seguinte que foi na bola preciso por ali o Casão Maxi Léo também no meio de campo mas a bola forte demais sobra com o goleiro André Regle e a devolução forçada ali e olha a categoria do Regle agora chamar passinho né é chamar passinho mas agora a vibração do Adalto que tem a torcida vibrando com ele aqui e ele com toda a disposição depois que olhou a bola ali jogou pela linha lateral né que legal Renan Filho grande Renan Filho Renan Filho nosso deputado estadual ainda narrador que legal obrigado Renan forte abraço meu amigo e parabéns também a você pelo trabalho que desenvolve no desporto rolemense esse momento de jiu-jitsu mais pegado mais forte já nos últimos cinco minutos três ou quatro entradas bem fortes ainda bem que ali na região do meio campo viu jogo pegado jogo brigado jogo brigado 37 minutos agora e o show de transmissão os nossos profissionais da TV Assembleia enquanto isso Adalto não tá caído sentindo dores ali o árbitro disse mandou seguir talvez não tenha encontrado não viu falta o motivo né exatamente então o São Raimundo toca a bola no campo de defesa com o Celso prefere o lançamento à frente direto para as mãos do goleiro Jonathan Bates pode falar o árbitro o árbitro tá fazendo sinal de que quem manda no campo é ele ele tá vendo que tem muito jogador querendo enrolar um pouco ali nos lances de contato por isso que nesse último lance ele já foi direto no jogador do Norte mandando ele levantar e já apontando que quem manda no campo é ele que não vai mais aceitar não vai mais aceitar isso e tá certo né Bernardo perfeito tá perfeito o jogo tá duro tá forte mas ele está acompanhando todas as jogadas de perto bem perto bem colocado então tem autoridade pra exercer a sua função de arbitrar o jogo aí o governador ressalta aqui também que antes da da reinauguração o Renarinho estava parado havia 12 anos 12 anos parado realmente eu lembro que comentaram na época Copa do Brasil Copa do Mundo no Brasil 2014 e que Boa Vista seria subsédia aconteceu nada né nada 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 38 minutos agora Fred Souza Gonçalves Grande Fred também acompanhando a gente daqui a pouco volto pro YouTube as duas plataformas que a gente está acompanhando aqui essa turma participando interagindo aí o Tavinho vem buscar jogo atentou o comandante Eric precisa ali o Richard com a meia dúzia mais o lançamento buscando o comandante de ataque Tito por ali Vitinho também São Raimundo postado na zaga vai ser difícil furar essa zaga do São Raimundo Celson e Lucão ainda tem o apoio ali do Maia que recebe a bola agora faltando um pouquinho de Igor né ah verdade aí Filinho parece que teve um desempenho melhor como lateral né é verdade aí o capitão Belão falou o nome dele apareceu já abriu na direita vai tocando bola no campo de defesa agora já no ataque equipe do São Raimundo nove vezes campeão é atualmente o pentacampeão Roraimense em busca do ex-campeonato o campeão vai representar Roraima na Copa do Brasil do ano que vem e a falta lá pela ponta direita em cima do Fininho uma movimentação táctica tava na esquerda e aí o dedo do Chiquinho fez o pivô a triangulação agora atacando lá pela ponta direita o Fininho Bernardo é o Fininho como eu disse no jogo anterior apesar de ser franzinho Fininho ocupa muito espaço no campo a bola passa por ele é o típico peladeiro ele vai atrás da bola onde ela estiver pra procurar uma jogada uma saída e acabou sofrendo falta do Max que é um jogador mais de ataque mas tá jogando também ali dando o primeiro combate e invariavelmente tem feito falta Fininho pra cobrança aliás o Tavinho pra cobrança 40 minutos alçada ali na marca do pênalti afasta de qualquer maneira o Max ajudando ali de cabeça a bola sobra contra o Sete que é Igor já abriu lateralmente o Tavinho depois da cobrança ficou pulado de perna canhota forte demais direto para o goleiro Jonathan eu fiquei aqui na expectativa porque aquela que bate antes e corre demais poderia enganar o Jonathan mas ele atento segurou com tranquilidade é um goleiro diferente por exemplo geralmente a maioria dos goleiros tem uma proteção no braço mangas cumpridas e ele parece um jogador de campo mesmo de linha o Jonathan o Bernardo parece um jogador de linha e tem tido uma folguinha a galera do São Raimundo parou um pouco de chutar a gol e ele se recuperou daquela bola que bateu inclusive no rosto olha o Náutico aqui pela ponta direita você acompanha o detalhe chega por aí Vitor Bonfi para fazer o tiro no meio tranquilo para o André Regli mas esse é o jogo o Igor Benio diz o seguinte aqui Bernardo o São Raimundo vai melhorar quando o Ediclay entrar nesse meio porque o meio está parado Eliclay na verdade Eliclay né é o nome da figura saiu aqui Ediclay Eliclay Eliclay mas esse é o jogo do Náutico Bentes ele se defende 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 daqui a pouquinho vai lá e belisca viu olha o Juninho deslocado aqui pela ponta esquerda junto com o Igor recebeu o lançamento ali no meio vai pela ponta direita para bater na falta claramente a falta e agora vai sair a primeira tarreta não essa é a primeira tarreta tarreta amarilha amarilha é está muito diplomático em cima do Claudinho aliás do Carlinhos gosta de uma resenha que eu vou te contar vamos lá não não houve o cartão amarelo não aplicou olha as costas o Vitor orienta até o auxiliar do outro lado que é o José Reinaldo entendeu como uma jogada forte para cartão quando levanta a bandeira assim com esse entendimento tá vindo para a cobrança treinador Chiquinho Viana o torcedor Rora Messi também que torce para o São Raimundo acompanhando e para você em todo o Brasil alguém que tenha alguma ligação com os jogadores da torcida por esse lance agora quem sabe no lançamento para a grande área sumiu o Jonathan e afastou o perigo parcialmente aí o Igor recupera aqui na ponta esquerda no cruzamento de perna canhota no peito bonito vai jogando a zaca do Náutico aí no meio de dois jogadores é aí que mora o perigo o Vitinho de muito longe é o André Regni voltou a tempo vai estar jogando outra vez aqui com o Maia 42 minutos vamos chegando às 43 já já o tempo de acréscimo a decisão lá pela ponta direita tá vindo sempre recebendo já pintou o primeiro levanta a cabeça não tem com quem jogar então abre naturalmente com o Maia recebeu de esquerda tocou de perna direita para o Fininho faz a ultrapassagem ele chega por ali agora a falta e claro a falta em cima do Juninho o Rogério é um zagueiro típico né do Profesor zagueiro zagueiro e cada enxadada é uma minhoca viu ele não perde viagem jamais aí honra do gravado com as informações 5 minutos de acréscimo já confirmaram aqui pelo árbitro portanto vamos até 50 minutos nesta primeira etapa enquanto isso o São Raimundo tem cobrança de falta aqui pela esquerda Fininho 20 as costas 3 jogadores da proteção do goleiro Jonathan ele vai para a segunda trava e você tem a visão exata do jogador Fininho ele bate de cima da barreira que é isso Fininho não é assim Fininho não é desse jeito olha o Náutico posição legal André Regli sai para salvar de muito longe André Regli está no meio do caminho jogador do São Raimundo e agora com tranquilidade pode pegar tranquilo o André Regli quase entrega o ouro ali agora mérito para quem foi que bateu ele no meio a Dalton número 10 do Náutico é o Belão recebe no meio de campo 44 já faz a abertura sempre para o Maia aqui 18 já faz ultrapassagem Davinho deslocado agora na esquerda o Náutico tenta partir para o campo contrário não consegue o São Raimundo recupera outra vez com o Lucão número 4 Igor no meio Carlinho já avança lá pela direita recebendo já levantou a cabeça deslocado tem Juninho lá pela ponta direita 11 recebe entra para a abarcação do contrário apenas o jogador não consegue vai no cruzamento o Jonathan vale um vai sobrar para o Fininho o Fitor de pera esquerda agora de pera direita para a elevação para ninguém para desespero do banco do São Raimundo o Fininho dava para bater Bernardo? dava para bater mas na cavadinha o que ele tentou foi isso eu imagino mas cansado já da carreira do pique aí aquele momento em que o Corfo não obedece mais a mente aí dá tudo errado já estamos nos acréscimos de Sávio Pereira Sampaio 45 e 36 no primeiro tempo é a final é a decisão do Campeonato Roraimense 2021 você acompanhando pela TV Assembleia este momento histórico do futebol aí você acompanha outra vez o Jonathan como furou mas aí não tinha espaço também tínhamos três jogadores na frente a bola lisa o show de base você acompanha na TV Assembleia é Bernardo a cobrança de falta no meio campo aqui na direita a chega do Maxi na tabelinha também ali com o Vitor Bonfi melhor para a retaguarda do São Raimundo o Wesley chegou também por ali brigando a bola sobra com o Fininho no detalhe o jogador do São Raimundo já faz inversão lá na direita com o Carlinhos avançando o Ligue 1 encosta então ele vai para o cruzamento para a grande área fica fácil para Richard de cabeça afastar pela linha lateral 46 e 30 0 a 0 terminando assim vamos para as penalidades máximas é claro tem todo o segundo tempo pela frente daqui a pouco vai ter os melhores momentos segura aí intervalo para você acompanhar o Náutico o Safos de mais uma investida do São Raimundo toca no meio aí o Maia vai lá para a esquerda lá no meio para dominar bonita fita ali no meio do Léo e a falta o São Raimundo tem isso né quando alguém passa batido a falta vem lá matar a jogada é orientação né o Bentes quando se sente ameaçado faz o certo para o jogo espera se reorganizar na defesa para que o time tome aquele fôlego e aí sim vida que segue e tem sido um jogo de ataque contra a defesa de vez em quando é a quarta ou quinta vez apenas que o Náutico vai ao campo de ataque com o Titor aí a falta para o Náutico imagem belíssima olha a capital Roraimense você acompanha na imagem da TV Assembleia vamos a cobrança de falta nos instantes finais do primeiro tempo para chegar na equipe do Náutico nada tiro de meta para o André Regli o Luan Simões diz o seguinte parabéns à Assembleia Legislativa pela belíssima transmissão e por incentivar o futebol Roraimense valeu Luan eu só remoto domina mais uma com o Fininho ali no meio tem o Carlinhos de profundidade para o Fininho aqui na ponta esquerda no mano a mano tenta partir para a linha de fundo não consegue preciso Titor vem da recuperação e a falta de ataque e Fininho reclama na verdade chegava ali o Cazão para fazer a cobertura e a falta que favorece a defensiva do Náutico aí o 13 que é o Vitor Bonfim e foi o Ligo Vitor está no ataque está aqui e sofre a falta na defesa Fininho tentou o drible de raio X e deu errado como sempre e honra no gramado do Canarinho bem que saia a observação feita pelo Bernardo sobre o Fininho foi bem pertinente mesmo ele correu muito o campo todo e agora a gente viu aqui nesse lance bem aqui na nossa frente realmente a mente o corpo já não obedece mais a mente ele preparou para fazer o cruzamento mas na hora do cruzamento escorregou já perdeu o lance e não deu mais para continuar acabou fazendo a falta talvez motivo para alteração no segundo tempo vamos aguardar a movimentação são 49 um minuto para terminar o jogo primeiro tempo mas ele só troca o Fininho se a água do mar fica doce em Belém o Lulu das comunidades Pinheiro acompanhando a gente essa turma do YouTube valeu que valeu o São Ramudo tem cobrança de falta ali no meio e o jogo vai se encaminhando para o final mas o Maia tem a posse de bola aqui na esquerda fez a fita deu a pedalada de pé na canhota que é isso não é assim Maia ô Bernardo desse jeito o cruzamento teria que ser um pouco mais fechado para o Eric o Eric que participou pouco do jogo até os 25 30 minutos ele participou bem depois as bolas não chegaram mais para ele e ele é o 9 fixo a bola tem que chegar limpa para ele marcar aos 49 55 segundos termina o primeiro tempo a pita Sávio Pereira Sampaio as emoções ficam para o segundo tempo daqui a pouco você vai acompanhar os melhores momentos desse primeiro tempo e bons melhores momentos se vemos realmente para finalizar dá para conversar com alguém aí Antônio Souza ou Johan dá dá vamos lá então estou aqui com o jogador fininho é o jogador fininho do Náutico o que faltou para chegar o gol está faltando só nós encaixar os passes certo e poder ter uma finalização boa mas no segundo tempo nós vamos tentar melhorar o máximo possível para sair com a vitória do Náutico a gente percebeu que você estava colocando muita bola pelo alto ali no ataque isso 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 é nosso jogo isso é nosso jogo tentar por cima que uma hora pode dar certo e sair o gol obrigado eu estou aqui com o Belão capitão São Raimundo a gente viu que o São Raimundo começou bem mais na ofensiva que no jogo passado o que é que faltou para o gol como é que vai ser a conversa ali no banco faltou caprichar um pouquinho na finalização o campeonato todo a gente vem propondo o jogo buscando a vitória todo o tempo os adversários infelizmente baixam a linha dificultam um pouco o jogo da gente mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência virar um pouquinho a bola para lá para cá e caprichar um pouquinho mas na finalização vamos ver o que o professor Chiquinho vai pedir para a gente fazer aí voltar com a mesma tranquilidade a mesma intensidade que essa bola vai entrar se Deus quiser obrigado palavras inclusive do treinador Chiquinho Viana quando do jogo contra o Grêmio Sampaio exatamente isso aí o time peca na finalização Belão fez a leitura precisa Bernardo exatamente o Belão meu que corroborou o que eu estou dizendo não é Bentes o jogo intenso forte mas os chutes aquela jogada construída o ponto de finalização a bola chegar olha que cidade maravilhosa essa Boa Vista tem Vista de cima meu Deus que cidade linda por isso Bentes que depois de morar em outras vinte e duas eu escolhi Boa Vista como a vigésima terceira e mudei para cá em dois mil e dezoito para não voltar mais vamos ao intervalo obrigado Bernardo vamos ao rápido intervalo daqui a pouco tem os melhores momentos e também continue comentando já já vou dar uma passada aí no Youtube no Facebook Futebol Campeonato Roraimense 2021 aqui TV Assembleia 57.3 Sol depois da chuva tem flor depois do espinho tem perdão depois da desavença tem riso depois do choro a vida tem sempre um depois você não chegou ao fim dessa história vamos conversar Ligue 188 CVV Centro de Valorização da Vida uma campanha da Assembleia Legislativa Oi pessoal o Hospital de Amor de Roraima foi oficialmente inaugurado nesta quarta-feira dia 2 a unidade é vinculada ao Hospital de Barretos referência no tratamento e prevenção do câncer de mama e do colo do útero no Brasil aqui em Boa Vista vai trabalhar em conjunto com a Unacom unidade de alta complexidade em oncologia e aqui quero render as homenagens ao deputado Irã a ex-senadora Ângela Portela ao governador Antônio Denário a fundação Pio 12 na pessoa do Henrique Prata fizeram toda uma articulação alocação de recursos liberação desses recursos em construção de tempo recorde dessa unidade de saúde que é o Hospital do Amor que é o Hospital de Barretos estendido hoje popularmente como o Hospital do Amor que será um marco muito importante na saúde de Roraima em especial das mulheres vários deputados acompanharam a solenidade de inauguração que contou com a presença do ministro da saúde Marcelo Queiroga ele aproveitou a vinda à Boa Vista para conhecer as obras de ampliação do Hospital Geral de Roraima que deve ser entregue à população em 120 dias quer saber mais? é só acompanhar nossas redes sociais tchau 98402 0502 98402 0502 98402 0502 98402 0502 98402 0502 Pandemia? Não estamos sozinhas. Zap Chame. Assembleia Legislativa de Roraima. O poder do povo. Novas variantes do coronavírus já estão circulando em Roraima. Redobre os cuidados. Se sentir dor de cabeça na garganta, tosse seca e principalmente febre, procure um posto de saúde no seu município. Se os sintomas da Covid-19 continuarem, vá imediatamente ao HGR. Não espere a falta de ar. O TI é a última alternativa. Coronavírus mata. Guerra contra a Covid-19. Uma campanha da Assembleia Legislativa e governo de Roraima. Juntos. Estamos em guerra contra o vírus terrível. E mais do que nunca, pedimos sua ajuda para vencer. Pessoas que você ama, pais, avós, um irmão acima do peso ou um doente crônico, correm muito risco. O isolamento pode salvá-los. É um apelo que a gente faz. Coronavírus mata. A vacina está chegando, mas redobre os cuidados. Guerra contra a Covid-19. Uma campanha do governo do estado de Roraima e a Assembleia Legislativa. Juntos. Branco, negro, índio. Do mais simples até o rico. Seja jovem ou idoso. Para a Covid, tanto faz. Até criança está adoecendo. Mas você pode evitar com prevenção. Ou simplesmente levar na brincadeira. Ou você leva a sério. Ou a Covid vai levar pessoas que você ama. Coronavírus mata. Uma campanha da Assembleia Legislativa e governo de Roraima. Juntos. A justiça foi feita. Na pandemia da Covid-19, a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou a lei que proíbe o corte de serviços essenciais, como água e energia. Bem como o aumento abusivo de produtos de dinheiro. Esta lei foi validada pelo Supremo Tribunal Federal, assegurada pela Constituição. Apoio para quem mais precisa. É lei em Roraima. É exemplo para o Brasil. Se o seu direito for desrespeitado, chame o PROCON Assembleia. Assembleia Legislativa de Roraima. O poder do... Intervalo de jogo no estádio Flávio Mariano Paz, o Canarinha em Boa Vista. Zero para o São Reimundo, zero também para o Náutico. A decisão do Campeonato Roraima, edição 2021. Mas olha, no meio de tanta alegria, né, vem o momento de tristeza, infelizmente, uma nota de pesar. A mesa diretora da Assembleia Legislativa de Roraima vem a público demonstrar o mais profundo sentimento de pesar pelo falecimento da jornalista Vanessa Targino, ocorrido nesta quinta-feira, dia 3. Vanessa Targino, né? A Vanessa era servidora desta Casa Legislativa, trabalhou em diversos veículos de comunicação de Roraima e morreu vítima de câncer. Neste momento de dor, nós prestamos as nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão rogando a Deus que conforte os seus corações. Nossos sentimentos, portanto, é a família da Vanessa Targino. Que tristeza, Bernardo. Muita tristeza nesse momento. Bom, nós vamos então agora acompanhar os melhores momentos aqui nos comentários do Bernardo do que aconteceu neste primeiro tempo. Nós vamos também aproveitar aqui, mandar um abraço para o Diego Tyler, que está acompanhando lá no Conjunto Caçaria e já pediu um pixel. Ô, Bernardo, o que é isso? O São Raimundo tem o domínio do jogo nesse primeiro tempo, Bernardo? O São Raimundo fez o jogo dele. É um time que, invariavelmente, quando joga contra qualquer que seja o adversário, propõe o jogo. E nesta de propor o jogo, acabou marcando presença durante quase que o tempo todo no campo de defesa do time do Náutico, que também fez o seu jogo. É um time que se defende com dois blocos de três um pouco mais atrás, um outro bloco de três à altura da intermediária, Bentes, com o Max solto lá na frente. O Max hoje, inclusive, está jogando um pouco mais atrás, ajudando a defesa, e pouquíssimas vezes foi ao ataque, como aconteceu aos 18 minutos, quando bateu uma falta para o alto. Mas ele é, sim, o jogador mais agudo do time do Náutico, que hoje não está sendo, né? Porque tem que ajudar lá atrás também. E esse carrossel, esse volume impressionante de jogo, tão intenso, esse bombardeio do time do São Raimundo para cima do goleiro Jonathan. Tem sido assim o jogo. É, olha, o São Raimundo tem o volume maior de jogo, aí o Jonathan realmente fez uma excelente defesa. O Paulinho lá pela direita, o Fininho na esquerda também, realmente, dando trabalho para a defesa do Náutico. Aí o lance que aconteceu aos 31, já aos 42, o Náutico também teve a sua chance, né? Aí você confere, o goleiro André Hegley estava ali adiantado, mas conseguiu voltar a tempo, né? Aí o outro lance aí foi curioso, porque o goleiro também fazia cobertura, né? É verdade. É que o goleiro André Hegley, do time do São Raimundo, ele participa muito ativamente do jogo também. E com isso ele acaba até se adiantando um pouco, o que faz com que o time adversário, seja ele qual for, também saia da sua defesa, Bentes, porque é uma forma de provocar o adversário. Você vê o goleiro adiantado, então faz a bola chegar um pouco mais à frente, mesmo que seja para um chute de média ou longa distância, mas faz a sua, marca a sua presença no campo de ataque. Um grande abraço para você e todo o Brasil, que nos acompanha nas redes sociais. A turma que participa também do WhatsApp, como o Tancredo Peixoto, por exemplo, da Rádio Roraima, que nos acompanha e ficamos felizes com a participação de vocês, que continue agora no segundo tempo, Bernardo. Chiquinho Lopes, que é torcedor do Náutico, né? Do Náutico, é verdade. Grande Chiquinho Lopes, obrigado a todo mundo que está conosco nessa jornada esportiva. Vamos para mais um intervalo, já já voltamos e aí vamos com as emoções do segundo tempo de São Raimundo e Náutico vendo o Campeonato Roraimense 2021 na sua decisão. TV Assembleia, canal 57.3. A justiça foi feita. Na pandemia da Covid-19, a Assembleia Legislativa de Roraima aprovou a lei que proíbe o corte de serviços essenciais, como água e energia, bem como o aumento abusivo de produtos de higiene. Esta lei foi validada pelo Supremo Tribunal Federal, assegurada pela Constituição. Apoio para quem mais precisa. É lei em Roraima. É exemplo para o Brasil. Se o seu direito for desrespeitado, chame o PROCON Assembleia. Assembleia Legislativa de Roraima. O poder do povo. Estamos em guerra contra o vírus terrível. E mais do que nunca, pedimos sua ajuda para vencer. Pessoas que você ama, pais, avós, um irmão acima do peso ou um doente crônico, correm muito risco. O isolamento pode salvá-los. É um apelo que a gente faz. Coronavírus mata. A vacina está chegando, mas redobre os cuidados. Guerra contra a Covid-19. Uma campanha do governo do estado de Roraima e a Assembleia Legislativa, juntos. Oi, pessoal. O Hospital de Amor de Roraima foi oficialmente inaugurado nesta quarta-feira, dia 2. A unidade é vinculada ao Hospital de Barretos, referência no tratamento e prevenção do câncer de mama e do colo do útero no Brasil. Aqui em Boa Vista, vai trabalhar em conjunto com a UNACOM, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia. E aqui quero render as homenagens ao deputado Irã, à ex-senadora Ângela Portela, ao governador Antônio Denário, à Fundação Pio XII, na pessoa do Henrique Prata. Fizeram toda uma articulação, alocação de recursos, liberação desses recursos, em construção de tempo recorde dessa unidade de saúde, que é o Hospital do Amor, que é o Hospital de Barretos, estendido, hoje, para o colo do Conselho, como o Hospital do Amor, que será um marco muito importante na saúde de Roraima, em especial das mulheres. Vários deputados acompanharam a solenidade de inauguração que contou com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele aproveitou a vinda à Boa Vista para conhecer as obras de obviação do Hospital Geral de Roraima, que deve ser entregue à população em 120 dias. Quer saber mais? É só acompanhar nossas redes sociais. Tchau! Quem nunca foi feliz? Quem nunca viveu coisas boas? Momentos bons estão sempre acontecendo, mesmo quando a gente não consegue perceber. Se você acha que a vida está sem sentido, é hora de pedir ajuda. Ligue 188. Converse com o CVV. Às vezes, basta uma palavra amiga para a gente ver que viver vale a pena. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Roraima. Quero dizer que eu amo vocês, meus filhos. Eu queria ter feito muito mais, mas agora eu não consigo. Força, mãe. Desculpa. Eu queria muito cuidar de vocês. Não consigo mais respirar. Ou você leva a sério, ou a Covid vai levar pessoas que você ama. Toda mulher deve saber e compartilhar o número do Zap Chame. Ele é nossa proteção e apoio contra a violência doméstica. Porque mesmo na pandemia, não estamos sozinhas. Zap Chame. Assembleia Legislativa de Roraima. O poder do... Muito bem, de volta. Agora com imagens aéreas do estádio Flávio Vasconcelos, o canalinho em Boa Vista. Estádio inaugurado em 1975. Reformado há dois anos para a Copa do Brasil. E o honra está com... Detalhe do São Raimundo. Vem alteração para o segundo tempo, Iorra. Oi, Bentes. Do São Raimundo vem sem alteração. Vai entrar para o segundo tempo da mesma forma como entrou no primeiro tempo. Estou aqui com o Chiquinho Viana, técnico do São Raimundo. Chiquinho, a gente viu que o São Raimundo... ...no ataque do que no primeiro tempo do jogo passado. Como é que foi a conversa ali no vestiário para esse segundo tempo? Continuarmos. Vamos continuar com a mesma intensidade. Buscando o resultado. Nós precisamos do resultado, precisamos do título. Nós falamos de um gol. Então a gente tem consciência disso. E como eu te falei antes, nós vamos propor sempre o jogo. Porque o São Raimundo não abdica disso, de jogar. Às vezes já fui penalizado por isso, mas a gente não abre mão. Porque acho que o futebol, a alegria do futebol está com a posse de bola e está jogando. E isso que nós vamos fazer novamente. Ok. Está aí, Bentes, Chiquinho Viana. São Raimundo voltando para esse segundo tempo da mesma forma como veio no primeiro tempo. Estamos aí. 45 minutos para saber se já sai o campeão ou se essa disputa vai para os pênaltis. Bentes. Maravilha, Iorra. O Wilson Barbosa está todo orgulhoso acompanhando a gente, viu, Iorra? Forte abraço, meu irmão. Sucesso cada vez mais. Grande Wilson Barbosa. O Sica, ele disse que jogou no Náutico em 1984. Acompanhando a gente lá em Santareno Pará, Bernardo. Grande Sica. Antônio Souza também com as informações do gramado do Canarinho. Bete. Pode falar. Bete, eu estou aqui com o técnico do Náutico. Passar daquele nervosismo do primeiro tempo. E agora? Zero a zero. Partir para a vitória. É, agora a gente vai continuar lutando até o fim, né? E buscar aí o resultado que é muito importante para a gente. Vai buscar os contra-ataques. Vamos buscar os contra-ataques. Trabalhar aí na bola parada também. Eu creio que a gente vai ter uma chance aí. Vamos conseguir marcar o gol tão esperado. Boa sorte para a equipe. Bete. Vai começar o jogo nesse exato momento. Saída do Náutico. Vamos para o segundo tempo. A saída do Alvihou para o Roraimense. Estantes iniciais do segundo tempo. Você acompanha o replay aqui com o querido Brian. Está responsável pelo replay. Mandando legal. Valeu, Brian. Agora o São Reimundo já tem o domínio do jogo. Agora atacando para a direita. Ao lado ali da Avenida Getúlio Vargas. Do ginásio Hélio Campos. A equipe do São Reimundo. E consequentemente o Náutico, né? Para quem colhasse Boa Vista. Atacando para o lado da Avenida Villehoy. Ali a praça do estacionamento do Canarinho. E o Náutico vai para cima. Bola de longe. O André regra com segurança. Saiu ali. E fica com tranquilidade. Não precisou nem defender. Nem segurar. Já com os pés mesmo. Está jogando agora o Maia do outro lado. Lá pela esquerda. Do lado dele. Está o Juninho. Aí o passe foi forte demais. Favorecendo a retaguarda do Náutico. É Casão quem vai para a cobrança. Um minuto de partida. Zero a zero. E o Náutico vai tocando bola. Aquele jogo típico. Característico realmente do Náutico. Como quem não quer nada. E pode chegar. O Náutico que empatou no primeiro turno. Em um a um. Depois dois a dois. Na decisão do primeiro turno. No segundo turno. Perdeu por três a dois para o São Reimundo. E aí o Hermes Sumanual vai para cima. O Náutico tentando. Uma outra formação. Quem sabe uma mudança tática. Por essa aí. Juro César. Que você viu no detalhe. O São Reimundo já recupera. Aí Carlinhos. Preciso do lance. Mas saiu jogando errado. O Náutico recupera. A bola. Fica perdida ali. O sobe e desce. Típico daquela que cai na cabeça de quem aparece. Apareceu o lateral esquerdo do Náutico. Cruzamento para a grande área. Sassu de cabeça. Afastou o perigo. O Náutico começou agressivo. Começou jogando para cima. E levando perigo. Já é o primeiro escanteio. Agora com dois minutos da partida. Demonstrando que o jogo no segundo tempo vai ser bem diferente. Viu, Bentes? É. Pode ser bem diferente. E tem que ser até para o espetáculo ficar melhor. E exigir mais do São Reimundo. E agora a cobrança. É uma posição ali no quarto de círculo inversa do que estamos acostumados a acompanhar. Aí Carlinhos quem vai para a cobrança é o Cazão. Esse é o Vitor Bahia. Na cobrança. Bola pica-pipa na pequena área do São Reimundo. O Náutico ainda no campo de ataque completo. De qualquer maneira o Belão é o capitão. Aí já domina a equipe do Náutico. Vai pela ponta direita, mas o Filinho recupera. Espera a ultrapassagem ali do Maia. Filinho ficou no chão. E a falta marcada pelo árbitro da partida. Ele que é do Distrito Federal, Júnior César dos Santos. Até aqui tranquila a arbitragem, né? Muito tranquila. Houve um momento ali entre os 20 e 35 minutos. Que o jogo ficou muito pegado, muito duro, com entradas fortes. Mas ele soube controlar. Até disse que ele gosta de uma resenha. Mas não faz mal nenhuma boa resenha, né, Bentes? É verdade. Aí com o embaixo de São Vipos a outra vez. Aí o Wesley, o 11. Ela leva o Náutico para o campo de ataque. Não consegue a progressão. Vitinho perdeu o domingo. Aí Carlinhos para a cobrança do manual e volta com o goleiro André Hegley. A grandeza ali. Toca lateralmente para o seu zagueiro Lucão. Já abriu com o Maia. Ela levantou a cabeça de muito longe. Tira espaço para avançar, mas preferiu o lançamento. Buscava o Tavinho. A bola não chegou. Saiu pela linha lateral. Robério Araújo. Show de transmissão. Temos que valorizar o esporte local. Isso mesmo, Robério. Moisés Loureiro. Parabéns pela transmissão. João Batista. Parabéns pela linda imagem. A cidade de Roraime. Pela transmissão. Parabéns de São Paulo. Na torcida pelo Náutico e pelo irmão técnico. Júnior César. César. Aí o João Batista, irmão do treinador nauticano. Valeu, João. E você conferindo uma tanta saudade do Mano, né? Dirigindo a equipe do Náutico. O Náutico vai para cima. Fazendo um grande trabalho o Júlio César, Bentes. Porque o elenco do Náutico é um elenco relativamente... É de média presença física. É de média técnica, né? E o trabalho que ele tem feito no time do Náutico é de se reconhecer como de grande valor. Porque, inclusive, Náutico é o único time que não perdeu para o São Raimundo neste campeonato estadual, viu? Não perdeu no segundo turno. O gás até então que não tinha, né? O Náutico perdeu aquele 3x2 no segundo turno. Ah, ok, ok. Boa correção. Foi 1x1, depois 2x2 e perdeu 3x2, né? No segundo turno. E aí chegou com a pontuação. O curioso é que o São Raimundo teve uma pontuação nos critérios ali menor até que o Roraima. Mas no confronto direto levou melhor sobre o Atlético Roraima, né? 3x0. Saldo de gols. No saldo de gols, exatamente. Exatamente. Saldo de gol negativo, tá? Batei essa, né? Tem. Esse foi o critério que levou o time do São Raimundo a esta partida. Olha o Juninho Coelho que abriu com o Fininho. Entrando na área lá pela ponta esquerda. Dois jogadores do Náutico já fazem ali a marcação, já recompõem a zaga. Aí o Maia. Oportunidade para o cruzamento. Fininho, Maia tenta a linha de fundo. Forçou a jogada. O árbitro estava perto do lance, mandou seguir. 5 minutos agora. Lembrando que terminando o 0x0, vamos direto para as penalidades máximas. E o Jonathan foi o grande responsável, né? A exemplo do que aconteceu no primeiro turno. Aliás, do que aconteceu no primeiro turno. Então pode acontecer de novo, o Johan. Antônio. É o Antônio. O jogador do... Todo o banco do São Raimundo para o aquecimento. É o jogador do São Raimundo. E agora já 6 minutos de partida. Com outro jogador. Está caído ali. O Arto já chamou a marca. Vai ser carregado o jogador do Náutico, né? O Náutico já tem dois jogadores no aquecimento, viu, Ben? É, nessa altura do campeonato. O São Raimundo, que jogou há 48 horas. Aí no detalhe, você confere o Vitinho, né? Com a 19, ele que deu entrevista para o Antônio Souza no intervalo. O São Raimundo que deveria estar cansado. Mas cansado, teoricamente, né? Mas, talvez, pela exigência do São Raimundo na partida, alguns jogadores do Náutico, provavelmente um ou dois, têm que ter um esforço maior, né? Talvez seja isso que tenha acontecido. Correr atrás da bola cansa muito mais do que ficar com ela. Como o Náutico é um time reativo e o São Raimundo propositivo, aí acontece que o time do Náutico cansa primeiro. É o Wesley de Alvarenga da Silva no YouTube. Fala, vamos, Náutico, ser campeão! Aí a regra tem que bater de qualquer maneira. Isso que ele faz, de perna direita. Aí Tavinho no meio. Focou para o Eric, no meio de dois jogadores. O Eric no pé de ferro levou a melhor abertura da esquerda para o Fininho. O Juninho está na direita. Ainda Fininho tenta passar pela maracação do contrário. Ele ainda faz a linda ultrapassagem. Não foi tão linda assim porque o Jonathan chegou para impedir a progressão do ataque do São Raimundo. Talvez mais ainda pelo Tavinho não ter entendido ou esperado que a bola chegasse nele. Se ele abre um pouquinho mais para o lado esquerdo... Troca, troca! ...pegaria a bola e a jogada poderia terminar de forma diferente. Já teremos alteração na equipe do Náutico. Antônio Souza faz informações direto do Flamareão Vasconcelos. Aliás, um abraço para a família do Flamareão Vasconcelos, que foi convidada pelo governador Antônio Denário. E eles foram homenageados por ocasião da reinauguração do estádio Flamareão. Aí o São Raimundo tenta outra vez o campo de ataque. A bola volta à defesa. O 3 que você confere é Celson. Já bilateralmente com o Lucão e Maia. Essa tendência é natural, como sempre, Maia. Avançando lá pela esquerda. O toque errado agora. A recuperação veio a Dalton no meio. 10 recebeu, perdeu o domínio. A bola sobra com o Tavinho. A abertura que é isso, Tavinho. O Rony Diniz fala, como toda final, sempre disputado. Mas acredito que uma bola parada pode definir o Cazão do Náutico. Vai bem para o Eri São Paulo. Abraços. Tem que colocar o Rian. É o Robert Washington. Ainda não. Ainda não. Mais tarde, né? O Vitor Tavares assistindo diretamente de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E torcendo pelo mundão. Valeu, Vitor. Boa noite. Aqui Isabela, a família vendo o jogo. Isabela Maia. O São Raimundo. O volume maior de jogo. Aí com o Finilho aqui pela direita. E chega agora o Juninho. Atrás tem o Carlinhos. Recebeu a oportunidade para fazer o cruzamento. Na entrada da grande área. Fraco demais. O Eric. Está de desculpa. Esse é o companheiro Jonathan. Em dois tempos. Para ganhar tempo, literalmente. Ali o goleiro do Náutico. Já sai jogando rapidamente com o Vitor Bonfim. Se aproxima dele o Léo para receber. Ele prefere avançar. Eu estou aqui no meio errado. O Léo estava sozinho. Finilho recupera para o São Raimundo. Aí vai outra vez. Ultrapassa a divisória do gramado. Levanta a cabeça. Ninguém aparece. Recebe o Finilho. Tavinho do lado. Ele prefere do outro lado. Faz a inversão com o Carlinhos aqui na direita. Aí dá Carlinhos. Reaparece. Deslocado. Agora o Juninho aqui pela ponta direita. Passa pelo primeiro. Tenta passar pelo segundo. Agora o terceiro jogador. Faz a abertura da esquerda para o Maia. Tem espaço para o cruzamento. De perna canhota. Na marca do Piro. Te afasta. De cabeça Rogério. A bola sobra ainda com o Maia. De perna direita faz a tabelinha. Um doze com o Paulinho. De perna canhota. Bateu no contrário. Vim para o jogador do Náutico. É lateral. Bem, essa chegada do Wesley foi providencial. Que ele evitou que o Juninho efetuasse o chute, viu? E o Maia que vai para a cobrança do Manuel. A grande área. A retaguarda do Náutico se recupera e está jogando. Aí o São Raimundo já recupera a bola. Olha o velho. Uma ensaiada de falta do Belão. O Ávito mandou seguir. Bola rechaçada. De qualquer maneira vai sobrar com o goleiro do São Raimundo. Franciele Vitor. Família do Livinho do Náutico. Está na torcida no interior de São Paulo. Acompanhando no YouTube. Bora, mudou. Estamos na torcida de Isvaldiná Carvalho. Aí no detalhe da câmera. Da TV Assembleia o Carlinhos. Aí no replay você confere outra vez o Jonathan. Saiu mascado o chute do Eric. Saiu. Fez em dois tempos, né? Exatamente. Aqui é o Isaac, sobrinho do Belão. O Potter. Acompanhando. Valeu, Isaac. Jogo paralisado. Para a cobrança do manual. Carlinhos para a cobrança. Dois bolas em campo. 11 minutos agora. Lembrando-se de terminar 0 a 0. Vamos direto para as penalidades. Aí briga muito o Rogério Guerreiro. Zaqueiro do Náutico. Fintou legal. Tocou no meio. A tentativa com o Vitinho. Não deu certo. Mas ainda recupera ainda o Náutico. Vitinho finta no meio de dois jogadores. Igor recupera para o São Raimundo. Faz a tabela com o Davinho. Mas o Náutico precisa ali no meio. O Richard. A Dalton também. Já faz a abertura na direita com o Cazão. Vai sair com o bolo em tudo. Favorece o lateral equipe do São Raimundo. 12 minutos. Atemerson Carvalho. Parabéns pela transmissão. A imagem do drone da cidade de Boa Vista. Capital do Amor. Daqui a pouco a gente vai conferir outra vez. A imagem aérea do nosso drone. Alex Barroso acompanhando ele. É o nosso responsável. É o nosso drone. Alex Barroso. Cadê? O garoto do drone. Super profissional. O Náutico vai pela direita. E agora no lance. Preciso em cima da bola. O jogador do Náutico sentiu. O jogo segue. Igor domina. Aí a movimentação do ataque. Davinho número 10 no meio. Tentava o Eric. Preciso o Rogério. E ele vai embora o Rogério. O Davinho. E a falta. E o Rogério encarou ali o jogador do São Raimundo. Leva o amarelo. A falta do Rogério. O amarelo mais pela reclamação e pela... Na verdade é apenas pela reclamação. O amarelo para o 4 do Náutico. Primeiro, né? Primeiro do jogo. É o primeiro cartão do jogo. Aos 13 minutos. A funina, a funina, a funina. Para o Rogério. A funina, a funina. Camisa número 4 do Náutico. Você confere no detalhe. É, professor! É, professor! E aí o replay com o nosso querido Brian. Ah, sofreu a falta. Sofreu a falta do Tavinho, né? Mas aí só as câmeras da nossa TV Assembleia que conseguem captar essa falta. Olha o Nú fica difícil, né? Para o árbitro foi na bola. Reclamou com razão, Rogério. É, reclamou, mas ele deu um pisão no Tavinho, né? E o cartão foi mais por isso, ao contrário do que eu falei que havia sido pela reclamação. Pela falta mais dura, né? Exatamente. Luiz Alberto, parabéns ao técnico Júlio. Que Deus continue abençoando grandemente, meu amigo. Lá de Ilhas da Bahia, o Luiz Alberto fala assim no YouTube. Vai, Fininho, para a cobrança. Já, já volto para o Facebook acompanhar essa galera. Olha o Fininho de cabeça, quem sobe, Eric? Passa da bola, a bola sobra com o Igor. Faz a abertura contra o Fininho lá pela ponta esquerda, de perna direita, faz o lançamento. Ali na entrada da grande área. Vai sobrar para o Fininho e para o Madinho. É tudo a ver. Que defesa sensacional do goleiro do Náutico. Essa eu quero ver o replay, na Braia. Essa eu quero ver porque foi uma defesa, mas os traumas estão caindo. Dá tempo para ver, vamos conferir de novo aí. Já recuperado, daqui a pouco tem o replay, a cobrança do Fininho. Vai sobrar para o Tavinho, o tiro direto, é gol! 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 Tavinho! No cruzamento da direita, a bola sobra com o Tavinho! No detalhe, o Pelão! Para fuzilar o Jonathan, o pinto direito! Aos 15 minutos! Aí o abraço do Tavinho, número 10 para o São Raimundo! Bata o primeiro! Um para o São Raimundo! Zero para o Náutico! Lindo gol, Bernardo! Uma hora ela ia passar, Bates, porque é um bombardeio incessante do time do São Raimundo. Embora, agora no segundo tempo, este bombardeio tenha dado uma aliviada, mas uma hora ela ia passar do goleiro. Foi assim agora, pouco no chute direto, que o goleiro Jonathan fez uma defesa magistral, que você narrou muito bem. Mas, logo no rebote do escanteio, depois da defesa do goleiro, veio o tiro fatal, que o goleiro Jonathan não pôde fazer nada. Essa foi impossível mesmo, rasteiro no cantinho. Ele estava acompanhando ainda o cruzamento. Vamos às alterações. Antônio Souza informando das alterações. Três jogadores na equipe do Náutico. Vamos lá. Camisa 5, 16 e 17 no Náutico. Livinho. Tá, o Livinho. Michael. E o Vitor Recife. Quem sai? O Vitor Recife. E 17. Vamos aguardar. Tá, vamos conferir quem sai aí rapidamente. A torcida do Michael já aqui. Já se manifestando. A torcida do Michael que está em São Paulo, né? Agarra muito o goleiro, é. Vamos ver aqui quem vai sair no time do Náutico. para a entrada de Livinho, Michael e Vitor Recife, né? Alves conferiu as alterações. Tá saindo... Deu pra ver quem saiu? Dez. Sai quem agora? Saiu quem? Saiu o Adalto? Camisa 10. Adalto, quem mais? Por enquanto só. Por enquanto processado, uma substituição só. Então tá entrando o Michael no lugar do Adalto. É isso, né? Dezesseis. Dez. O Lélia saiu. Saiu o Délia. Vamos pontuar. Apenas uma alteração, é isso? Tiro dois. Antônio. Tiro dois também. Por enquanto duas alterações só. Adalto saiu para o lugar do Michael e a outra. O 19 saiu também. Ah, saiu o Vitinho. Saiu o Vitinho. Saiu o Vitinho para a entrada. Quem entrou no lugar do Vitinho? É, o camisa 5 que a gente tinha anunciado aqui não entrou. Lá no fundo, lá no fundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos conferir as alterações, vamos lá. Não, entrou o 16 e o 17, entraram. Tá, o 17 no lugar do Vitinho, então. Isso. Ok, então o 17, portanto. Dá uma checada aí para a gente passar rapidamente aqui, mas vamos já com o jogo. Sem a placa fica difícil. Portanto, Adalto saiu o Vitinho. Bernardo. Sem a plaquinha fica muito difícil. Prazer, Betis. O Vitinho e o Adalto, os dois jogadores que saíram, viu? Ah, certo. Vitinho e Adalto, portanto, são as alterações. Vai, Orra. Betis teve uma expulsão no Náutico, mas foi expulso do jogador que estava no banco. O número 2, Renan, foi expulso pelo árbitro, o Sávio Sampaio, por reclamação. Ah, é o Renan, é verdade. Renan Bacelos. Mas o Renan está reclamando do quê? O que está acontecendo? Bom. Ah, tem isso, né? É, se não dá. Portanto, expulso. Esse não dá para jogar mais. Dá expulso. Saiu Vitinho para a entrada do Adalto, né? Com a 17 e Michel e Recife do Náutico, né? O Belão fez um gesto ali, mostrando dois dedos de uma mão e um da outra, como se fosse um 2x1, é o que eu entendi. E talvez daí tenha vindo, tenha participado a reclamação do jogador Renan. O árbitro não viu nada de anormal, eu também não. E por isso, deve ter sido a expulsão do jogador Renan do time do Náutico. Exatamente. 20 minutos agora, São Raimundo vai vencendo por 1x0. Davinho marcou aos 15 minutos desta segunda etapa. Você conferido na tela da TV Assembleia 57.3. E também nas redes sociais. YouTube, no Facebook, jogador do São Raimundo Sentido. O Náutico tem cobrança de falta. Aqui pela esquerda, ele próximo também, Chiquinho. Está no prejuízo agora. Bento. Johan. Vai ter mudança no São Raimundo. Fininho vai sair, está com a lesão desde o jogo passado, mas a gente vê aí que ele jogou bastante. E vai entrar em o São com a 14. Aí, 14, Missão. Quem vai sair para a entrada do Nilson? Já, já, a gente confere. Fininho contra o Roberto. Olha o Fininho, né? Então, saiu Fininho. Para a entrada do Nilson com a 14, ok? Ele reforça a defesa com a entrada do Nilson, que é o homem de retaguarda, e a saída do homem de ataque. Olha, cobrança de falta para a grande área do São Raimundo. 1, 2, 3, 1, 2, 0. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Fininho contra ele! E aí! E aí, Donáutico! Com o Donáutico, fechamos ali no rebote, batendo o camisa do meu censei, o Richter. Aos 21 minutos e empata o jogo. Emoção para o segundo tempo e não poderia ser diferente. Na cobrança de pauta, da esquerda, a defesa do São Raimundo bateu cabeça, Richard, de perna canhota, fuzilou, você confere! Agora no placar do estádio Canarinho. Olha aí a cobrança, o Maxi de perna esquerda, no bate-rebate com estilo, o Richter mandou para o fundo das redes. Outra vez a cobrança do Maxi. A bola passou batindo, olha, entrou agora o Nilson. Não teve o domínio, Nilson. Nilson falhou. Pecado, hein? Oi, Betis. Oi, Orhan. Vai, Antônio. Antônio, deixa eu te falar, naquele movimento ali do troca-troca do Náutico, saiu um cartão vermelho ali no bolo, né? Exato. Agora eu fui confirmar, o cartão vermelho foi para o camisa 2 do Náutico, estava no banco. Perfeito. Está expulso o jogador do Náutico, portanto, o Richter aproveitou a falha da defesa, empata o jogo. E o Nilson, que entrou no lugar do Fininho, foi infeliz ali, talvez jogador frio aí do jogo a 100 por hora. Aí o Sorrimundo vai para cima, não desiste, Carlinhos, para o Eric, de cabeça afasta, saque do Náutico. Aí o Maxi vai buscar o jogo, no meio de dois jogadores, recebe a pauta. Gigante o Náutico, Bernardo. Monstro, fazendo o jogo dele na defensiva, lutando sempre por uma bola, fixo no jogo, focado. Depois que tomou um a zero, foi para frente, porque tinha que buscar o resultado. E achou, na falha do Nilson, o gol, empatando o jogo, como aconteceu também, Benson, na disputa do primeiro turno. Na decisão, foi uma falha do goleiro Marcão, ou foi numa falha do goleiro Marcão que aconteceu o primeiro gol do Náutico. Agora numa falha do zagueiro Nilson, que acabaram de entrar no lugar do Fininho. Que no intervalo, eu disse que o Chiquinho não o tiraria, mesmo que a água do mar ficasse doce. Não ficou, mas ele se contundiu e acabou sendo sacado. Aí outra vez você conferiu a imagem aérea, o comentário do Bernardo. O Paulo Fabiano pega, vamos Náutico, o Maicon Fernandes. Bora ver, mudou. É a torcida do Facebook, na página da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Você acompanhando, no monitor, no seu televisor, no canal 57.3. E agora ali, o jogador Wesley. Vou choquei ali com o Chiquinho, mas sem querer. É ele que vai para a tabela. Esticada forte demais, o Carlinhos nem foi. A bola sai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. 25 minutos agora. Será que a emoção vai ficar para o final, na cobrança, ou nas cobranças de penalidades, o Bernardo? É, pode ser que sim, Bentes. O Náutico, ambos estão fazendo o seu jogo. São Raimundo é o time propositivo, vai para cima o tempo todo. O Náutico se defende bem e ataca com rara felicidade. Antônio Souza, no gramado do canalinho. Camisa 5 do Náutico, Livinho. Se preparando para entrar. Livinho, a próxima atração. O São Raimundo vai para cima. O Maia no cruzamento. Antes dele, o Cazão. Exausto o Cazão, hein? O jogador do Náutico, caídas. Ainda assim, o árbitro não conseguiu o jogo. Estranho, né? Bentes. É, aí nós, no fair play. Ô, Iorra. Fininho saindo carregado, Iorra. Isso mesmo, isso aí que eu ia destacar para você, o Fininho sendo carregado aqui. A gente ouviu aqui que ele teve uma lesão no jogo passado, mas conseguiu fazer um bom jogo aqui, como a gente vem falando no primeiro tempo. Agora, quando saiu, teve que vir carregado lá do outro lado do campo. Essa cena vai rodar o mundo, hein? Essa vai. É, com as imagens da TV Assembleia. Jogador sendo carregado. Literalmente. Literalmente, aí, Fininho. Aí, portanto... Ainda bem que ele é Fininho, né? É. E o Richard está caído também, viu, Bentes? Está caído. Está sentindo o Richard ao todo. Gol do empate. Está passada na torreira do Fininho. Cartão amarelo para o Richard. Aí, mesmo sentado... Isso. Está parando o jogo. O árbitro entendeu que ele está fazendo cera. Cera, né? E no lance, Bentes, faltou o bom senso do jogador do São Raimundo. Não era para ter batido, para ter colocado o arremesso lateral, enquanto o jogador do time do Náutico estivesse caído. Ah, então, Richard... Isso que sentiu o jogador, então, né? O árbitro da partida. Exatamente. E vem mais, Cartão, aí. Para quem? Perto de você? Confere aí. Bentes. Sim. O juiz também amarelou o técnico do Náutico, viu? Ah, para o treinador, né? Então, a alteração efetuada do Náutico. O Livinho, né? Só confirma a saída. Quem foi que saiu para a entrada do Livinho? Exatamente. O Livinho entrou. No gatiquinho? E saiu aqui o camisa 6. Ah, saiu o Richard. Livinho com a 5, né? É, pelo menos ele está aqui fora, né? Ah, o Richard não. Mas o Richard saiu e levou o cartão amarelo ao torno do gol, né? Está fora também. Bom, vamos para o jogo. São 27 minutos agora. Aí o Náutico. Isso, confirmado. Viu? O 5 não vai do 6. Vá pela ponta direita. Fala, Antônio. Confirmado. A saída do camisa 6, o Richard, para a entrada do Livinho, camisa 5. Aí o Livinho, portanto, a alteração no mudão. Que vai para cima. Vai com o Carlinhos. Aí a confirmação pela TV Assembleia. Você confere. Esse Rogério. Vou te falar o guerreiro, viu? Esse Rogério pode dar a medalha para ele. Olha o São Raimundo chegando. No toque de cabeça, Eric vem buscar jogo. Mas no meio o guerreiro também, Wesley. Mas perde o domínio. O Igor recebe. Maia. Vai lá pela ponta esquerda agora. Espaço para o cruzamento. Fintou de perna esquerda. De perna direita. Levantou. Vai sobrar para quem? De cabeça. Maxi. Aliás, o Rogério, porque apastou de cabeça. E vai Tavinho para a cobrança. Do escanteio. Imagem bonita do nosso drone. A tomada aérea do jogo. A cobrança do escanteio agora do Tavinho. A cobrou ali na primeira trave. A bola sobra o quê? Falta? Falta. Falta de ataque. Perigo de governado. O Náutico caído ali na área. É mais um caído. O Cepulha leva nas costas. Mundão na veia, torcida do Mundão. E o árbitro da partida está entendendo como ser. Tem jogador do Náutico caído. E ele está entendendo como ser. Isso e o jogador vai levantando agora. Isso que ele está falando para o jogador. Levanta, levanta. E aí acaba que o jogador corrobora a decisão. Aí replay do gol. Acaba que o jogador corrobora a decisão do árbitro. O Bentes. Que ele caído, se contorcendo aparentemente de dores. Aí o árbitro diz, levanta e vem para o jogo. Ele levanta e vai para o jogo. É. Olha o som remundo. Vai lá pela ponta esquerda. Por lá o Juninho. Vai passar pela marcação do contrário. São dois. Retrocede a jogada com o Maia. No meio de dois jogadores. O toque atrás. Belão é que recebe. Aliás, o Nilson. O Nilson que foi infeliz na jogada, né? Nessa também ele não foi infeliz. Nilson não entrou bem no jogo. E está na hora de Rian, né? Está na hora do professor. E aí o gol do São Remundo. Você confere no canto direito. Não deu. O Jonathan se posicionou para o chute alto, né? E o chute foi forte e rasteiro no canto direito do goleiro Jonathan. Não deu. Está sem áudio a transmissão? O Flávio Bonfim está falando? Não. Está certinho. Está certinho, Bonfim. Também não está me ouvindo, mas vamos lá. Está certinho. Olha o Náutico aqui. Na entrada da grande área caiu. O árbitro mandou seguir. Não tem vaso, segue, né, Adriano? Está certo. Opa! Lou-se mais dura agora ali no meio. O árbitro mandou seguir. Nilson disputou a bola. Está valendo tudo, viu, Betis? Força desproporcional. Disputou tudo. É. Olha o Náutico tocando bola. Bola vai com perigo. São 31 minutos. O toque aqui na esquerda. Quem sabe o bom momento é Livinho quem recebe. De volta agora no cruzamento. André Regle acompanha. Bola sai pela linha de fundo. O Láutico gostando do jogo, Bernardo. Gostando e se achando, se sentindo à vontade ali na lavoura. Buscando o gol da virada. Que se continuar desse jeito, vai ficar sempre perto ali de fazer o gol da virada. Precisa o São Raimundo se mexer. Perguntar para o Johan se não tem nenhuma movimentação no banco de reservas. Porque eu entendo que está na hora do professor Chiquinho Viana trocar, viu? Tirar o Eric e botar o Rian para largar a correria para cima da defesa cansada do Náutico. Aí você conferiu a cobrança, aliás, o cruzamento com o estilo do Livinho, né? Oi, Johan. Olha, Bento, o Chiquinho Viana, eu acho que estava adivinhando aí o que o Bernardo falou. O Rian já está em campo, o Eric saiu. Também teve outra mudança. Entrou o 19 Tomás e saiu Igor, número 7. Duas mudanças ao mesmo tempo aqui no São Raimundo para tentar desse meio para o fim do jogo. Garantir essa vitória. Tá, só confirmando o Tomás com o 19, quem foi outro que entrou? Rian, 23. Entrou o Rian, número 23. Ah, o Rian. Estava perdido ali. E quem saiu? Confere para mim, Johan. Saiu o número 9, Eric. E o número 7, Igor. Acerto, saiu o 7, Igor. E o Eric também com a 9, né? Ok. Para a entrada do Rian com a 22. Perfeito, ordem da caça agora. Aí você confere, portanto. Eric saiu para a entrada do Rian. Ele que marcou o gol da vitória. Olha o Tabinho direto. O Jonathan acompanhou. Tem um toque. Tem um tapa. Desviou o suficiente e ele cai. Mas que goleiro, hein, Benz? Goleiro bom, Jonathan, viu? Sabe, ano passado, na disputa do... Aí outra alteração, Igor. O Tomás é saqueiro, ligado o Igor? Não, o Tomás joga do meio campo para frente. Também, né? É mais volume. Quer povoar mais o meio campo, do meio campo para frente. Olha a cobrança. O Tomás é saqueiro. E o Nebrado, o gol! Boa! Ai, Tô Rico! Tomás! 19, Tomás! Tomás! Tem estrela, tem estrela, tem estrela. O garoto Tomás! Aos 34, é verdade. E o treinador também. Na cobrança, o toque de raspão por Lucão. E o Tomás, de cabeça, fugila o gol. O segundo do São Raimundo. Pode ser o gol do título. Tomás, o segundo gol do São Raimundo, Bernardo. Eu dizia que estava na hora do professor Chiquinho Viana fazer, promover mudanças no ataque do time do São Raimundo. E ele fez. E minutos depois, menos de três, já veio o resultado das mudanças. Não é que os jogadores que ele tirou, o Tomás, aliás, o Eric e o Igor, estivessem jogando mal. Mas é que não tinha mais criatividade o time do São Raimundo para mandar a bola limpa para o Eric. E na cobrança do escanteio veio o gol de número dois do time do São Raimundo. Na estrela, sim, do técnico Chiquinho Viana, que soube fazer as mudanças. É, estrela do treinador Chiquinho Viana. E agora o Náutico tem uma falta de longe. O árbitro segurando a partida, realmente com muita propriedade. Aí o Cassão, que avançava, sofreu a falta. No replay outra vez, o toque suficiente do Lucão, Antônio Souza. O Náutico vai mexer, mas duas vezes, tá? Camisa 20, Bismarck, já está indo para o campo. Vamos ver quem sai. Então já, já, mais alteração. Também o camisa 15, o Guilherme. 15 e 20, né? Só confirma quem vai sair já, já aí. Isso. Você confere o detalhe, Bismarck. A mão para a cobrança de falta. É de longe, mas é o Rogério, ele pega bonita. A bola sobe demais. Vamos às alterações, portanto. Guilherme com 15. E o Bismarck com 20. Confere quem vai sair rapidamente. A equipe do Náutico, que faz duas, três, quatro, quinta ou três. Já, né? Com essas duas aí. Aí você conferiu no replay o gol. Ainda não. Não foi autorizado ainda. O gol do São Raimundo. Betis. Do Tomás. E o Rã. Só confirmando o gol do São Raimundo. Confirmei com a arbitragem. Foi lançado o gol contra. Olha a jogada. Ah, bom. E agora falta um lance mais duro. Não pode acontecer. Bom, Betis. Agora o Rogério entra. Só continua. Só está amarelo. Está exausto o Rogério. Guerreiro nessa zaga do Náutico. O gol do São Raimundo está caído. O Rian. Rian sentiu o braço, né? Cansar-se não pode ser. É. Entrou agora o Rian. E quantas alterações? Duas, três. Três alterações ainda do São Raimundo. Ou se for o caso. Pode parar o jogo mais uma vez. É. Oi, Betis. Johan. Só para confirmar então. O gol contra anotado foi do Léo. Número oito do Náutico. Gol contra do Léo. A do Wesley então. Léo. Léo. A Léo. Léo número oito. Contra. Ok. Contra, portanto. Sai com um saldo negativo. Léo. Jogador do Náutico. O São Raimundo vai vencendo. E agora a alteração. Vamos confirmar a alteração. O Tomás incomodou tanto a vida do Léo que ele acabou mandando a bola para a rede. O que não tira o mérito do Tomás. Tampouco do professor Chiquinho Viana. Aí a cobrança da falta pelo goleiro Jonathan. Realmente o gigante da meta do Náutico. Trinta e oito minutos. Sete minutos. Para terminar o tempo regulamentado no segundo tempo. Olha o Jonathan. A precisão baita do goleiro já. Deixa realmente seu nome na história. Principalmente por ter conquistado o primeiro turno da forma como foi em cima do próprio São Raimundo. E o detalhe é que tanto o Jonathan quanto o André Regli não são goleiros de grande envergadura. Não é, Betis? Exatamente. É, Bruno. Foi gol contra o Bruno. Bismarck já em campo. Vamos à alteração. Bismarck já está em campo no lugar do camisa onze do Náutico. Saiu Wesley portanto. Wesley. É. Para a entrada. O Quinze também já está em campo. Do vinte, né? O outro jogador acho que deve estar saindo lá do outro lado do campo, viu? Aí o Náutico vai para cima. Gastando as últimas alterações. Aí você confere. Wesley. Saiu para a entrada do Bismarck. A atração da equipe do Náutico. Vamos Náutico, diz a Lilínia Pontes. E aí tem cartão amarelo para quê? Jogador do São Raimundo, Rian. Rian. Rian que entrou agora. Realmente tem uma ladeira muito íngreme para subir agora. O time do Náutico falta pouco tempo de jogo. Trinta e nove minutos. E cansados. Não sei se eles vão ter esta força, Ben. É a falta dura realmente do Rian. Em cima do Léo, que foi infeliz no toque, né? No toque contra a própria meta. É, Bet. Antônio, depois da comparação da falta, Antônio Náutico. A comparação para a grande área vai subir. A bola sobra com o jogador nauticano. Tiro de meta. A zaga do São Raimundo reclama de falta do goleiro. O árbitro diz que não. Estava valendo o lance, Bernardo. Sim, estava valendo, sim. O árbitro marca poucas faltas e acerta quase sempre, Ben. Tem que ver o replay para a gente entender se ele errou nesta. Eu acredito que não, tá? É. Olha aí, já curou. Exatamente. Olha, a mesma atitude que ele tomou contra o jogador do Náutico, quando estava 1 a 1, está tomando agora também com o jogador do São Raimundo, que vai ser da cera experiência de quem realmente é árbitro de Série A de Campeonato Brasileiro, como é o senhor Júlio César dos Santos, né? Muito assortada a decisão de trazer. É, diferença muito grande. 35 anos, um dos destaques da Série A do Campeonato Brasileiro, portanto, o árbitro da partida. Só para confirmar aqui, Betis. Pode ir lá. A saída do Bonfim, do jogador do Náutico, para a entrada do Guilherme, tá? Perfeito. Aí, Bonfim com a 13, né? Vitor Bonfim. Isso. Para a entrada do Guilherme com a 15. Vitor Bonfim, que é um dos quatro Vítors do time do Náutico. O Náutico tem quatro Vítors, e o Gás tem três Diagos. As últimas alterações. Aí, confirmado, portanto, o Vitor Bonfim. Para a entrada do Guilherme. Aí, o Tavinho recebe a falta. Olha, incansável. Rogério, um monstro. Rogério, viu? Incansável. 41 minutos agora. Não mexe com o gigante, que o gigante é o Náutico. William Robson. Bora, Náutico. Nós acreditamos em vocês. Quem fala aqui é a Francielle Victor. No Facebook. E vai para cima do Náutico. Vai lá pela ponta direita. Dois jogadores. Saiu a bola. 41 minutos. Benz. E o Rã. Chiquinho Viena está pedindo calma aqui para o time. Lembrando o tempo já. 41 minutos. Lembrando o tempo de jogo para a equipe. E pedindo calma para conseguir, pelo menos, administrar esse resultado. Para conseguir o título. Resultado que foi o mesmo. Que foi até o final. Na final do primeiro turno. Então, acho que ele está com medo de se repetir o que aconteceu no primeiro turno. E que foi aos 48 minutos. O Max se marcou. Não foi isso? Foi o Max. É. O Max está com a sete. O Max está em campo. Já pensou o mesmo roteiro. Foi uma cobrança de penalidade. Olha a experiência do árbitro da partida. Com o Tavinho. Conversando exatamente com o Max que a gente falava. E cartão amarelo para o Max. Max e com o Tavinho para os dois? Para os dois, né? O cartão amarelo para o Max. E para o Tavinho. Que marcou o primeiro gol. Aos 15 minutos da primeira etapa. São Raimundo vai para cima. E Tavinho. Confirmando a tarreta amarela. Tiro de meta. Está certo. O Rian reclama. Não tem do que reclamar, Rian. Deu para ver. E foi realmente tiro de meta. E o Náutico vai para cima. 43 minutos. Já já vai subir a placa. Essa saída de jogo aí. Muito perigosa. Muito perigosa. Tavinho domina. Vai avançando. Espera o Maia. Maia que aparece agora lá na esquerda. Já adiantou. Olha lá. Bruno Henrique. A ele quem sabe agora faz o cruzamento. Essa foi dele. Deu uma arrancada de Bruno Henrique. Fez o cruzamento de Maia. Exatamente. Aí o Náutico vai para cima ainda. Aí o Guilherme recebe a falta. Não. Cometeu a falta. Em cima do Juninho. Foi isso? Não. Recebeu a falta. O quarto mandou seguir. A falta favorece o São Ramudo. A falta foi no Juninho. É no Juninho. Aí está claro agora. Ficou clara a falta do Guilherme. Quis as costas. Aí o 23 é o Ian. Herói da conquista do segundo turno. Cruzamento para a grande área. Não tem o Henrique que é referência. Então buscou ali o Tomás. Que atrapalhou. Acabou atrapalhando ali o Richard, né? Um gol contra o de longe, Davinho. Mandou de longe. 44 minutos. Instantes finais de partida. São Ramudo vai fazer mais dois desse time do Náutico, Joaquim Rafaela. Não vai ir lá. Sete. São do Rio de Janeiro. Vamos. Lucão. Lucão está jogando muito. Está mesmo. Lucão. Betis. E do outro lado o Carlinhos. O Rogério. Johan. Betis. Seis minutos de acréscimo confirmado. O jogo segue até 51. Vamos até 51. Portanto, mais seis minutos. Você confere. É. Na tela da TV Assembleia é 57.3. No Facebook e também no YouTube. Agora esses seis minutos é o São Raimundo manter a bola longe da sua grande área para que o gol não aconteça e não se repita o que houve na decisão do primeiro time. É. Aproveitar e pedir para a moçada do YouTube dar aquele like baroto aí. Aumentar ainda mais. Na bola. Está curtindo e está compartilhando também. Oi, Antônio. Olha o São Raimundo. Vamos aqui para o contra-golf. Os troféus já estão aqui na mesa, viu? E Tomás avançando para o Tavinho. Fraco de Marjonathan. Prossiga, Antônio. Os troféus já estão aqui na mesa. Aí os troféus, portanto, para o campeão. Tem de vista também, hein? Tem. São dois troféus, então? Sim, sim, são. São dois. São dois. Provisse e suponhamos provisse campeão, né? Certo. Oi, Bentes. Vai ter alteração no São Raimundo. Vai entrar o 25, Ribinha, e também o 16, Poroca. Falta só confirmar quem sai. Eu já te passo. Poroca já já vai entrar, portanto, a equipe do São Raimundo. Sim, a substituição para segurar o jogo. Mas o árbitro, às vezes, atento, acaba acrescentando. Vejo dois jogadores. Aí os troféus, portanto, de campeão e pince. O Sérgio Caranguejo, presidente do São Raimundo, já ali próximo. Deixa eu ter mais uma conquista. Aí, Poroca com a 16. Vai sair o Tavinho, hein? Saiu 11 e saiu 10. Tavinho, né? Torcida de Manaus mandando o ano pro São Raimundo. A torcida do Manaus. Maravilha. Super campeão amazonense. Saiu o Tavinho, é isso? Tá em jogo. Tavinho pra entrada do Poroca. Me confirma, Johan. Olha o jogo segue com o Náutico avançando. Foram duas substituições. Aí, Maia domina mais uma. Tavinho, número 10, saiu. Entrou 16, Poroca. E saiu o Juninho, número 11. E entrou 25, Ribeiro. Olha o lance. Olha o lance. Olha o São Raimundo. A chance de fazer o terceiro toque pra trás. Mas que é isso, Maia. O joga, o joga. O goleiro sai jogando errado aí do goleiro. Jonathan do São Raimundo. Que chance perdeu. Aí, portanto, o Tavinho pra entrada do Poroca. Que chance perdeu o São Raimundo, gente. 47 minutos de agora e a falta. Essa eu quero replay pro Brian. E loucura o Maia. O Ribinha pede desculpa que entrou agora aí o Ribinha. Olha aí o lance. Ribinha foi quem aborçou. Foi o Ribinha, não foi o Maia, não. O Ribinha perdeu. O passo era pro Tomás. Agora o Tomás pariu dele. Aí, saiu Juninho. Exatamente, entrou o Ribinha. Pai do Ribinha, que é um grande saqueiro. Atuou pelo Rio Negro, Roraima. E salvegando pelo Baré também, Iorra. Grande Riba. E o Filho tá aí atuando como atacante do São Raimundo. 48 agora. Olha aí o Ribinha. Olha a cobrança. Iã batendo a barreira. A bola sobra com o Náutico. E sabe agora o último cartucho é a falta ou não? O árbitro mandou seguir. A importância do São Raimundo é não deixar a bola chegar na grande área. Da intermediária pra trás. Arremesso manual para o São Raimundo. Carlinhos da cobrança. Chegando a 49. Vai faltar 12 minutos. E agora falta. Falta em cima do Ribinha. A falta favorece o São Raimundo. 2 a 1. E o árbitro vem acompanhando ali o Ribinha. O jogador do Náutico também. Pra que não haja nenhuma animosidade. Tá mais de olho no Livinho do que no Ribinha. Aí o São Raimundo tem a posse da bola. Carlinhos pra cobrança. Ele vira o jogo pro Maia lá na esquerda. Chega livre para o Maia. Esse pressa. Não evolui. Ganha tempo. 49 e 30. Instantes finais de partida. No estádio. O Flamarião Vasconcelos e o Canarim. Olha o Maia. São 3 jogadores contra 3. Crucamento pra trás. Preciso sabe quem? Rogério. Rogério com precisão. Domina ali pela equipe do Náutico. Aí o Tali Domingos. É a hora da verdade, né? Até o José. Minuto final. 50 minutos. Minuto final. Vamos chegando. E aí quem é que fala? Última volta do ponteiro? Jorge Cury. Jorge Cury. Saudoso Jorge Cury. A cobrança. O recuo pra trás. O André Regne bate de qualquer maneira. Aí de cabeça o Rogério. É uma jogada perigosa. final de jogo. O final de jogo. A pinta. A pinta. Júnior César dos Santos. Final de jogo. No estádio. Flamarião Vasconcelos. O Canarinho. O São Raimundo. O São Raimundo. É ex-campeão roraimense. Seis tiros em sequência. São Raimundo campeão. No gravado. No gravado. Aí o Carlinho já de joelho. Agradece aos céus. E a nossa reportagem. Anselmo conversando ali com a arbitragem. O São Raimundo. Conquista o título. Vai representar o estado de Roraima da Copa do Brasil. Copa Verde. E Série T. E honra. E Antônio Souza. A gente está aqui ao lado do gramado. Aguardando. Os jogadores aqui. Já chegarem por aqui. Para a gente poder conversar. Com. Campeão desde 2016. Seguido. Agora são seis títulos seguidos. Dez títulos. Do São Raimundo. Do campeonato roraimense. De futebol. É verdade. Aí a gente confere. O gol do Náutico. Com estilo. Bateu. O camisa seis. O Richard. Quando empatou. E agora. Imagem ao vivo. Já já vamos para a comemoração. E no gramado. Johan Barbosa. Antônio Souza. Jogadores do Náutico. Claro. Desolados. Foram gigantes. Há de se destacar. Jonathan. Rogério. Casão. Todos os jogadores do plantel do Náutico. Treinador. O vacionado pela família. As jogadoras do São Raimundo. Comemoram mais uma conquista. Consolida uma hegemonia. E Chiquinho. Viano. Treinador. Não poderia ser diferente. E o trio de arbitragem. Tendo ali a segurança da polícia militar. São Raimundo portanto campeão Bernardo. Confirmou favoritismo. Mas o Náutico deu trabalho. É. Deu esperado Bentes. Talvez. Talvez. Não se esperava. Que fosse. Tão difícil. Como acabou sendo. Que o Náutico. Viesse a oferecer. Tanta resistência. Como ofereceu. Ao time do São Raimundo. Mas o Náutico sim. Demonstrou sua qualidade. Disse. Nesta decisão. Por que. Chegou até aqui. Por que ganhou. A disputa. Do primeiro turno. E o São Raimundo. O Iorra tem alguém. Pode entrar. Iorra. Oi Bernardo. A gente está aqui com o Tavinho. Fez o primeiro gol. São Raimundo. Nessa. Nessa. O Tavinho. Cerrado. O que aconteceu na final do primeiro. Agora. Na final. Mas São Raimundo conseguindo. Glorias a Deus por isso. Uma guerra. Uma guerra boa. Uma guerra jogada. É. O Náutico foi uma equipe muito aguerrida. Talvez a equipe mais difícil. É isso que a gente enfrentou nessa competição. Foram jogos muito disputados. E de uma guerra psicológica muito grande. Até mesmo da gente. Porque a gente sofria dessa síndrome do gol. De tomar o gol e apagar. Mas hoje. Graças a Deus. Deu tudo certo. A gente aprendeu muito com a derrota. A gente se unificou muito. Como time. Quebrantamos mais o nosso coração. E hoje. Para honra e glória de Deus. Saímos vencedores. Queria dedicar primeiramente a Deus esse título. A minha esposa. Meu filho. Que está lá em Santarém. Minha mãe também. Que deve estar torcendo. Meus amigos. E é esse grupo maravilhoso. A gente vem se provando a cada dia. O porquê do São Raimundo ser campeão. Por tantos anos. Não desmerecendo as outras equipes. Mas. Eu acredito que quando uma equipe consegue manter uma hegemonia. É porque algo de bom é feito. E a gente vem mantendo isso ao longo dos anos. E muito feliz pelo título. Agora relaxar um pouco. Comemorar um pouco. Relaxar. E até porque. Daqui a pouco já tem viagem também. Já estamos partindo para o Acre. Domingo já é a Série D. Mas é essa a vida. Essa é a rotina que a gente escolheu. Muito feliz por isso. E agora é só comemorar um pouquinho. Valeu. Obrigado aí. Parabéns pelo título. Está aí. Está vindo. Número 10. Marcou o primeiro gol do São Raimundo. Daqui a pouco a gente retorna contra as pessoas. Acho que o Antônio Souza também está ali. Bentes. Vamos Antônio Souza. Estou aqui com o Rogério. Camisa 4. Do Náutico. Jogo difícil. Bem encadenciado pelos dois lados. Mas infelizmente não veio a vitória. Tem que aceitar o que veio. Sim. Com certeza sabemos que ia ser um jogo difícil. Uma equipe que é cinco vezes campeã do estado. Mas a gente deu o nosso máximo. Conseguimos implantar nosso jogo. Mas o futebol é desse jeito. Por uma infelicidade ali a gente saiu com resultado negativo. Mas de cabeça erguida e sabendo que a gente deu o nosso melhor. Acima de tudo respeito ao adversário. Sim. Com certeza. O futebol é jogado dentro das quatro linhas. E graças a Deus a gente conseguiu fazer um espetáculo. Quem pode estar assistindo na nossa casa. E graças a Deus a gente pôs a fazer um jogo respeitando o adversário. Para saber que esse é um jogo difícil. Mas o futebol é assim. A gente saiu de cabeça erguida. Mete. Olha. Feliz da vida aqui com a repercussão. Padrando me passam aqui pessoas do Canadá aqui no YouTube. Show de bola, gente. A torcida do Livinho. Do Michael. Gabriel. É. Tava a gente aqui torcendo para o Rion fazer gol de falta. Não deu, né? Que legal, gente. Olha. Parabéns também para você que acreditou nesse projeto. Nosso muito obrigado, na verdade. O agradecimento para você que acreditou nesse projeto. E o Antônio Souza entrevistou um guerreiro aí. O Rogério. Realmente um dos destaques desse campeonato. Se eu tivesse que botar no zagueiro, botaria nele. Com o zagueiro, pelo menos na final. Realmente um destaque muito grande. Dessa partida da equipe do Náutico. Que agora termina com esse momento de fé. Isso é maravilhoso, Bernardo. Imagem linda. Todo o sistema defensivo do time do Náutico está de parabéns. Com destaque maior para o jogador Rogério. Porque ao longo da competição, Roderini Bentes, o time foi isso. Todas as partidas que o Náutico jogou e venceu. E também as que ele jogou e perdeu. Fui atuando dessa forma. Sendo resiliente. Sabendo sofrer. Como diz o próprio treinador Júlio César. Mas hoje não deu. Tem dia que não dá. Mesmo você dando tudo de si. Tirando de onde não tem. Acaba que uma hora você é batido. E foi batido pelo São Raimundo. Que é, sem dúvida. O time que em todas as partidas. Como eu já disse. Contra qualquer que seja o adversário. Propõe o jogo. E em algumas ocasiões. E algumas oportunidades. Acabou até perdendo. Por manter. Este padrão. Este estilo de jogo. É um time que. Já tira a cabeça. Do título. Até porque o título já veio. E já embarca amanhã. Para Rio Branco do Acre. Onde joga contra o Atlético. Daquele estável. E o. E o. E o outro abraço. Eu estou aqui com. Dá uma pausa aqui. O Chiquinho Viana está comemorando. Aqui mais esse título. Chiquinho. Agora pode respirar. Já pode respirar tranquilo. Teve aquele medo de repetir no primeiro turno. Com aquele. Com o mesmo placar. Com a mesma situação. Mas. São Raimundo conseguiu. Vencer o cansaço também. Para conseguir. A leve. Vitória. Cara. Esse ano foi um ano muito. Muito atípico para a gente. Sabe. Nós passamos situações muito adversas. Fora do elenco. Você não sabe. Fora do. E. Doze dias. Entre a vida e a morte. Meus irmãos. Grande de mim. Minha família aqui. Minha família em casa doente. Agora o jogo passado. Beto passou mal. Nós estamos. Cercando a gente. E assim. Dependendo da gente. Para ter emprego ano que vem. Está entendendo. Mas eu estou muito feliz. Por eles. Eu amo eles. Eles sabem disso. Eu faço qualquer coisa por eles. A gente viu que. Realmente. A união do grupo. A sua liderança. O pessoal todo. Ali ao seu redor. A união dentro do campo também. E. São. São. É um momento. Como você falou. Realmente. Emocionante. E que agora. Já tem os próprios compromissos. Como você falou. Já garantiu. O emprego do pessoal. Mas já os próximos. Isso. Relaxa. Comemora. Mas já pensa. Nos próximos jogos. E viajar. É um grupo aí. Maravilhoso. Os caras meninos bons. Meninos. Tem sangue no colho. Maravilhoso isso. É muito bom. Beleza. Vai lá comemorar o Chiquinho. Obrigado. Aí. Chiquinho Viano. Inclusive o Chiquinho. Não. Não dirigiu. A equipe. Contra o Cruzeiro. Porque estava internado. Com a Covid. Tudo isso. Passa na cabeça do Chiquinho. Esse filme. Nesse momento. Pelo momento difícil. Aí o Anselmo. Comemora com os torcedores. O Anselmo que é do Rio de Janeiro também. E parabéns a você Chiquinho. A gente entende perfeitamente. Faz a leitura do que você está sentindo. Você consegue passar para a gente. Essa tua emoção. Para o torcedor. Para a sua família. O Beto é outro gigante também ao teu lado. O companheiro. O teu braço direito. E o resultado está aí. Do outro lado também. Um gigante. Como os próprios. Os próprios internautas falaram aqui. Comentaram no YouTube. Esse náutico é gigante sim. O Rogério. Um símbolo desse time. O camisa 4. E você confere. Tem o Rogério à esquerda. E a gente volta com os jogadores do São Raimundo. Aí o Tavinho. O Eric. O Tavinho mais eufórico. O Eric também. Aí chega agora o Carlinhos. Quer dizer. Todos os jogadores comemorando. E o torcedor. É Hexa mesmo. E está aí até os próprios jogadores falando do Hexa. Tem um internauta que perguntou aqui. É Peta ou é Hexa? É Hexa. São seus títulos em sequência. Mas vale ressaltar que o São Raimundo foi campeão em 2004, 2005, 2012, 2014. E depois em sequência 2016 até agora 2021. E vale ressaltar também, Bentes, que o Chiquinho Viana foi campeão com o São Raimundo em 2005, 2012, 2014. E de 16 para cá só deu o Chiquinho Viana. Ou seja, dos 10 títulos. É 10 que o São Raimundo tem agora? Sim. 9 passaram pela mão do Chiquinho Viana. 9 títulos. 9 vezes campeão roraimense de futebol. Perdendo apenas em importância. Sabe para quem? Para Roberto Silva. Que foi simplesmente 10 vezes artilheiro. 10 vezes consecutivamente artilheiro do Campeonato Estadual. É o Evandro Araújo entregando o troféu para o Rogério de vice-campeão. Aí o Rogério recebe. Pode comemorar, Rogério. Comemore em si. Tem que dar valor porque vocês jogaram muito. E agora vem o troféu de campeão. Para ser entregue é o São Raimundo. O São Raimundo. Campeão roraimense 2021. Ex-campeonato. O Ex-campeonato. Ao todo são 10 títulos. Se fosse sequência seria 10 campeonatos, né? Aí o São Raimundo vai receber. Cadê o Belão, capitão? Aí Belão. Belão para receber. Um, dois. Aí o presidente da recuperação, José Belmachaldi. Na contagem regressiva. Aí Belão. O São Raimundo. A comemoração é possível a merecente deste plantel. Realmente um clube que faz a diferença. O único clube que tem o campo de futebol, tem toda uma estrutura. E o resultado aí está. Em campo, Bernardo. Mais um título para o São Raimundo. Em campo, incontestável. Que é bom que se ressalte isso, né? Maravilha. Bonita imagem. As duas equipes se cumprindo. Isso realmente que tem que ficar. É a celebração do grande momento. Quem perde sabe que é apenas um jogo de futebol. E que a vida segue, a vida continua. Aí o Eric. Agora cada jogador vai tirar sua foto ali. Agora todo mundo, né? Todos juntos. É mais ou menos um padrão. Aí o Ribeiro. Ribeiro não jogou na final, né? Não. Mas atuou algumas partidas. Oi, Betis. Johan. Antônio Souza. Antônio Souza. Antônio, Betis. Para a gente finalizar aqui, Betis. O jogador que se tivesse uma premiação individual, ele seria merecedor. Goleiro do Náutico, Jonathan. O título não veio, mas com certeza leva para casa a sensação de uma boa partida. Primeiramente, agradecer a Deus. Primeiramente, agradecer. Agradecer também a Deus por ter concedido essa oportunidade, que depois de dois anos parados pude voltar a fazer parte desse elenco. Um elenco que se tornou uma família. De desacreditado a chegar até uma final tão esperada para a gente, que a gente acreditou até a final. Passamos por muitas dificuldades. Infelizmente, o resultado que a gente queria, que era a vitória, não veio mais. Sete cabeças erguidas, fazer um grande campeonato, ajudar essa equipe, esse pessoal que vai levar para a vida inteira e seguir em frente, que não acabou ainda não. Alguém tenta pegar a palavra do presidente Sérgio Caranguejo aí. Betis. Vamos tentar ouvir o Sérgio Caranguejo, presidente do São Rebundo. E uma vez se consegue, o presidente da federação, José Gabachá, um tirã. As jogadores, André Regle, Carminhos. São pessoas importantes no momento deste, Betis. Porque o Sérgio Caranguejo é um cara extraordinário, é um dirigente excepcional. Ele, junto com todo o elenco e toda a diretoria do São Raimundo, trabalham demais para que aconteçam essas conquistas. E era uma das pessoas muito preocupadas, talvez a mais de todas, com a possibilidade, ainda lá no início do segundo turno, de o São Raimundo não ganhar o campeonato. É verdade. Porque, além da importância que eles dão para o campeonato estadual, eles também dão importância para os serviços que o São Raimundo presta à população, não só lá do bairro Operário, mas de toda a comunidade boavistense. E eles estavam muito, mas muito preocupados mesmo. Ontem eu estive na casa do presidente, conversei com ele, eu já o fiz anteontem também e pude acompanhar em loco a preocupação, como o Chiquinho Viana, que a gente acabou de vê-lo falando e ouvi também sobre a importância de ganhar o campeonato, sobre a importância que o São Raimundo dá, não só pela conquista do campeonato, mas principalmente pela manutenção da prestação dos serviços que o São Raimundo faz lá no bairro Operário para as divisões de base. Vejamos, é o único time que mantém as categorias de base e também o futebol feminino em atividade no estado de Roraima. Ou seja, e você não ganha o campeonato, vê tudo isso se perdendo de uma hora para outra, Bêncio. É verdade, aí portanto, nos instantes finais dessa transmissão, aí outra vez, outra vez aí, foi gol contra, né? E felicidade ali do jogador do Náutico. Que acontece, né? Acontece, é. No primeiro momento achava que tinha sido gol do São Raimundo, do jogador do São Raimundo. Mas o Tomás foi tão incomodou tanto, né? Que acabou provocando o erro. Exatamente, no replay a gente viu que foi gol contra, aí jogador do Náutico agradecendo. E a gente fica feliz aí, o abraço do Tavinho, seu companheiro. A gente consegue falar com o Sérgio Caranguejo e o Antônio Souza, seria bom, né? No final, ouvi o Sérgio Caranguejo, o presidente da Federação Roramenta também, José Gamachal, que estava ali presente, ou já foi embora. Sérgio Caranguejo, se possível, né? A gente finalizar nossa transmissão. Está ali o Sérgio, está ali o Sérgio, ó. Ele está a chamar o Sérgio, ó, ali de boné, de camisa cinza. É só chegar dele, não oferece nenhuma resistência para falar. É um cara extremamente simples, popular. Antônio Souza está perto do Sérgio, vai lá, Antônio. E gosta de falar com a imprensa, respeita todo mundo, contribui com o que pode no que diz respeito às informações. Está aí ele abraçado ao filho, né? Exatamente, é com o filho dele, exato, o Siri, né? Aí o Sérgio abraçado com o Siri. Adeu, Iorra, está ouvindo ainda, Iorra? Consegue conversar com o Sérgio, seria importante. Aí, o Sérgio agora de pé do troféu, vai lá. Para a gente finalizar, então, nosso trabalho. Aí, com o troféu, Sérgio Caranguejo, presidente do São Remundo. Oi, Iorra. Aí, o gol do Tavinho, o primeiro gol do jogo. Ó, imagens que vão ficar na memória, nesse momento histórico. A transmissão da TV Assembleia. Parabéns a toda a equipe. Adriano, incansável, todos vocês, câmeras, lá no estádio. Aí, está chegando o Sérgio Caranguejo para conversar com a nossa reportagem, para a gente fechar essa transmissão. Está com o Iorra, Jair. É contigo, Iorra. Ah, te vejo daqui. Isso mesmo. Bem, a gente está aqui com o Sérgio Caranguejo. Sérgio Caranguejo, presidente do São Raimundo. Bom, Sérgio, foi uma partida bastante disputada, como eu comentei aqui com o Chiquinho. Teve até aquele receio de se repetir o que aconteceu na final do primeiro turno, com o mesmo resultado, mas o São Raimundo conseguiu mostrar a presença em campo para poder comemorar agora mais um título de campeão. É, graças a Deus e toda a honra, toda a glória a nosso Deus, né? Porque a gente sempre está buscando Deus, né? Para que ele possa iluminar nossos caminhos e a gente sempre está sendo honrado. E assim, o São Raimundo entrou com o objetivo de vencer. O Náutico entrou também com o objetivo de vencer, mais acanhado. Mas depois o Náutico também começou a sair para jogar. É uma boa equipe, valorizou a nossa vitória. O Sérgio Caranguejo está de parabéns, os atletas estão de parabéns, porque mesmo cansados do jogo anterior, né? A gente tem uma viagem amanhã muito cansativa, que a gente vai sair daqui amanhã de manhã para Manaus. E aí fica no hotel, sai no outro dia para pular, para jogar no domingo. E os atletas sabem disso, eles vão sair daqui amanhã cansados. Mas assim, graças a Deus a gente conseguiu mais uma vez o título. E é trabalho, né? É um trabalho que a gente continua fazendo lá no São Raimundo. Não só no profissional, mas nas categorias de base. E a gente vem colhendo os frutos, né? Vem colhendo os frutos. Apesar de ter muitos atletas de fora, mas é metade e metade. Tem muitos atletas da base que estão aí também. E aí nós vamos focar agora na Série D. A Sassa acaba sendo um adversário extra, né? Como você falou, terça-feira teve o jogo, agora já mais um, seguindo essa viagem. Trabalhar bastante o físico, mas também o psicológico e os jogadores? É, eu sempre trabalho nessa parte psicológica. Apesar de eu não ser psicólogo, eu sou formado em outra área, né? Mas assim, a área que eu sou formado, ela procura mais também na parte da psicologia. E a gente consegue. Porque eu sempre falo pra eles que o maior psicólogo do mundo é Jesus. A palavra dele é infalível. Então a gente se pega nela. Não tô dizendo que do outro lado também ele não tem, as pessoas também que se pegam. Mas é aquela coisa, Deus é justo. Quando você trabalha, quando você... Dia a dia, hoje eu quase não alunciei fazendo o meu trabalho lá fora com o presidente. O Beto ali, o Beto ali, um banho de gelo, um banho de água gelada. É assim, cara, é um trabalho incansável. Eu até falei que ano que vem, é o último ano meu como presidente, eu não quero mais. Esse pessoal não quer que eu continue. Passa os nossos cumprimentos pra ele aí, eu e o Beto. Mas aí assim, é meio complicado. É muito cansativo pra mim. Eu me desgasto, eu ajudo. Eu sempre ajudo também na federação. Trago o trato pra cortar o campo. E assim, é uma luta incansável. Quase eu vejo minha mulher, é difícil até ver ela durante o dia. Porque é direto no futebol. Quando eu não tô de plantão ali no meu trabalho, eu tô no São Raimundo ajudando. Mas é uma coisa que a gente gosta. Eu fui atleta, né? Eu quero estar no meio. Mas eu já disse que quando eu sair de presidência, eu vou estar no meio dos caras aí. Eu não sei o que eu vou fazer. Se é como auxiliar com alguma coisa. Mas eu vou estar no meio do menino. Você continua ali no esporte pra acompanhar, pra torcer, pra trabalhar também? Sim, continua no esporte. Agora sim, eu queria agradecer a TV Assembleia, né, cara? Agradecer o presidente Sampaio aí. O cara que já teve uma conversa comigo no restaurante uma vez. Assim, é muito importante. É muito importante uma filmagem de qualidade. Como é a TV Assembleia. Eu tive o prazer de assistir alguns tapes desses jogos passados. E assim, é muito importante pra que no próximo campeonato a gente possa sentar, conversar, pra... Pra que a gente possa fazer esse mesmo trabalho que vocês estão fazendo no campeonato. E assim, não só no profissional, sub-20, feminino, divulgar o trabalho que os clubes aqui, todos os clubes aqui, engatinham ainda. O senhor Raimundo, graças a Deus, tem um CT, mas assim, a gente engatinha. Eu sei o sofrimento que é um clube que não tem estrutura, passar. Que não tem campo, que não tem uma sede. É muito complicado. Eu me sinto no lugar dos outros presidentes também, dos diretores dos clubes. E assim, é complicado. Eu me vejo no lugar deles. E eu me vejo no lugar do... Eu não sou Raimundo, que é diferente. A gente tem uma estrutura que não é de primeiro mundo, mas a gente tem. E graças a Deus, assim, a gente vem colhendo frutos. Mas assim, quando chega uma equipe que briga de igual pra igual com a outra equipe, tá de parabéns, pô. Tá de parabéns. Sem dinheiro, sem estrutura. A gente, graças a Deus, também vai conseguir uma ajuda da CBF aí. E vamos correr atrás de ajuda também com outras pessoas, com empresário. Vamos conversar com o governador, com... Sei lá, com qualquer pessoa que puder ajudar. Porque a gente vai participar de uma série D e a despesa é alta, a despesa é grande. A gente tá muito precisando. Sérgio. Tá de parabéns a TV Assembleia, tá de parabéns a presidência da Assembleia. Tá de parabéns a vocês que fizeram essa cobertura. Sérgio. Obrigado, Sérgio. Parabéns pelo título aí. A próxima, Sérgio Caranguejo, presidente São Raimundo. A gente... A gente conseguiu... Volta ele aí, volta ele aí. Deixa eu chamar aqui, só um pouquinho. Sérgio! Volta ele. Volta ele. Tem que botar a escuta nele. Enquanto isso, enquanto isso... Cadê? Acabei... De Toronto no Canadá, eu acabei perdendo aqui o... Pode fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta que eu passo pra ele. Acabei perdendo do... Tá. O Bernardo. Não, Sérgio, te agradecer, parabenizar, agradecer pelo que você representa pro nosso futebol, logicamente. É um agradecimento. E parabenizar pela dedicação dele. É apenas isso, Iorra. Só uma mensagem do Bentes, parabenizando pelo título, pelo trabalho que você vem realizando à frente do São Raimundo, que resultou aqui em mais um décimo título, né, pra equipe do São Raimundo. Sim, eu quero parabenizar o Bentes também, é um cara que eu admiro ele, pelo seu voizeirão, né, é um cara que eu tenho, assim, orgulho e uma inveja daquela voz dele, entendeu? Se tivesse aquela voz dele, eu ganhava muito dinheiro. Mas, assim, é um cara que incentiva, é um cara que sempre incentivou, ele sabe disso. Outras pessoas que não estão mais no nosso meio, que já foram embora, já estão no céu, são pessoas que também incentivavam, como o Roberto Lopes, era muito gratificante. E hoje a gente quer ver se a gente consegue fazer isso, uma mesa redonda da imprensa, onde toda semana atletas, dirigentes, debatiam sobre o futebol, isso é bom, porque todo mundo tem uma ideia diferente, cada um tem uma ideia diferente, isso aí a gente vai conseguindo melhorar o nosso futebol. E hoje nós já melhoramos, hoje a federação, ela subiu dois ranks, subiu dois ranks, passou do Amapá e do Tocantins, graças ao trabalho que nós vamos fazer na Série D. A Copa do Brasil, você vê que tá batendo na porta pra gente classificar pra outra fase, mas infelizmente falta um pouco mais de estrutura pra gente passar do time grande, porque só vem um time grande, aí é complicado. Mas assim, eu creio em Deus que a gente vai um dia galgar lugar mais alto. Ok, Sérgio, muito obrigado. Dete, retorna aí com você. Não, segurou. Valeu, Iorra, parabéns, muito obrigado, Sérgio Caranguejo, realmente lembrou do saudoso Roberto Lopes, quando tínhamos o mesa redonda, asa do esporte, show de bola. Olha, eu quero aqui pra finalizar, a gente já já vai mostrar os três gols da partida, tá? Segura aí então, pra você que não acompanhou ainda, já já nós vamos repetir. Mas eu quero aqui em nome, olha só, do Tales Domingos. O Tales tá parabenizando também a transmissão diretamente. Sabe da onde, gente? Ele não tá aqui no Caçari, não. Nem lá no Paraviana. Não tá no Tancredo Neves. Não, não tá no Tancredo Neves. Ele tá em Toronto, no Canadá. Que bacana. Lá em Toronto, no Canadá, acompanhando a transmissão e ele torcendo pelo Livinho, né, que é do Náutico, seu amigo. Beleza, olha. Obrigado, viu, Tales? Maravilha. Vamos então agora acompanhar aí os três gols na TV Assembleia, canal 57.3, aí o primeiro gol, da forma que aconteceu, o Tavinho, né, pegando rebote depois da composta de escanteio. Pegou no bate pronto, mandou rasteirinho. Conseguiu ver se é o Jonathan, finalmente. Isso é 15 do segundo tempo já, né? Então, ou seja, 60 minutos de jogo pra que o Jonathan fosse vazado. Aí a comemoração do Tavinho, aquele gesto típico do Vapo, 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 né? É, o Vapo vai pro Olimpídeo de uma série. Esse gesto do Belão foi que incomodou o jogador do time do Náutico. Aí o empate do Náutico, exatamente. O empate, né, do Náutico, é que foi o que marcou aqui, só pra pegar na ficha. Ah, o Richard. O Richard. É, o Richard. E depois o gol contra, infelizmente, né? E foi do Léo. Infelizmente pra um lado e infelizmente pro outro, né? Exatamente. Infelizmente pro Léo aí. No replay, você confere ainda, do Tavinho. No lance. Dá a impressão que o Jonathan, ele se preparava, né, para o lance pelo alto. E aí o gol contra. Aí o gol contra, infelizmente. E a impressão que passa é que o gol foi do Tomás, em função da posição da câmera. Da posição do Tomás. E o Tomás sai comemorando. Ele me enganou, Tomás. Derrubou. Enganou o narrador. Assim não vale. Aí, portanto, os gols da partida, comemoração do Chiquinho. E o placar. Maravilha. Gente, feliz da vida. Obrigado também, eu digo, pela oportunidade de estar aqui ao lado do Bernardo. E de todos vocês por essa transmissão. Aí a gente finaliza com essa imagem, a imagem do São Raimundo, Bernardo. A imagem de agradecimento, Bernardo Silva. Eu queria também, o Sérgio Caranguejo nos agradeceu pelo trabalho que fizemos. Mas eu quero agradecer também ao Sérgio Caranguejo, ao presidente do time do Náutico, representado pela pessoa do Marcelo Pereira. E também ao Jander Cavalcante, que nos permitiram fazer esse trabalho. Exatamente. E também ao presidente da Federação Roraimense de Futebol, o senhor José Cachaudi, que sem a permissão deles, nós não teríamos feito esse trabalho. Não teríamos levado até você, telespectador do canal 57.3, esse trabalho para que você pudesse acompanhar a disputa final do campeonato Roraimense de Futebol. Bom, esperamos que estejamos juntos em outras oportunidades. Obrigado aos dirigentes, aos torcedores, aos telespectadores e às direções, tanto da TV quanto da Casa Legislativa, na pessoa do Soldado Sampaio. E é isso. A TV Assembleia vem se unir a essa turma que milita nas transmissões. Um abraço. Vamos nominar aqui, Rádio Roraima, turma da 107, o Vado, com a TV Pepe Canga. Vado Caldas. Segundo ele, é 33 anos. Todo ano aumenta 3, 4. Exatamente. Então, olha, vocês estão de parabéns. E a TV Assembleia vem para somar, junto com cada um de vocês. E quem ganha o futebol é esse espetáculo maravilhoso. É isso, Andreno. Forte abraço a todos. Ótima noite. Cuide-se bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.